Ai, ai. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bem-vindos ao terceiro dia de apresentações de trabalhos do evento Descrição dos Usos do Português, 25 Anos de Pesquisa, em comemoração ao Grupo de Pesquisas do CNPq, Gramática de Usos do Português, coordenado pela professora Maria Helena de Moura Neves. Hoje nós temos a última sessão de apresentação de trabalhos e poderemos encerrar esse nosso evento ouvindo a professora Maria Helena contar um pouco da sua trajetória de pesquisa também. Nós pedimos desculpa por esse atraso inicial, probleminhas técnicos, mas agora deu tudo certo. Obrigado mais uma vez a todo mundo que está aqui, a todos os participantes hoje que vão, todos os pesquisadores que vão apresentar seus trabalhos. E sem mais delongas, vamos começar hoje então com a professora Thaisa Barbosa Robusti, que vai apresentar o trabalho intitulado A Vivência na e pela Linguagem como Caminho de Pesquisa. Boa tarde, bem-vinda, Thaisa. Muito obrigada, André. Vou compartilhar minha tela. Vocês vêm? Obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradeço ao André e a, para mim, sempre, Dona Marilena, pelo convite para participar desta atividade comemorativa dos 25 anos do Grupo de Pesquisa Gramática de Usos do Português. De antemão, parabenizo a comissão organizadora. Ao longo dos três encontros virtuais proporcionados por este evento, o sentimento de proximidade dos professores, pesquisadores e colegas foi fortalecido. Ideia paradoxal ao tempo de distanciamento que temos vivido. Bom, para o encaminhamento da minha apresentação, parto das duas perguntas-guias que nos foram sugeridas. A primeira delas, o que você pesquisou na sua formação e o que você está pesquisando agora? A segunda, como você avalia a construção deste percurso de pesquisa? As respostas a essa primeira pergunta assumem um tom reflexivo. O que me leva a responder com relação a cada uma das etapas? Eu tive de voltar um pouco da iniciação científica porque é uma etapa muito importante na minha formação. E vocês entenderão por quê. Então, a cada uma das etapas, a iniciação científica, mestrado, doutorado e os meus interesses atuais de pesquisa, a segunda pergunta proposta. Então, com relação a cada uma dessas fases, eu irei responder a segunda pergunta. Então, elas se entrelaçam às respostas. Que é como você avalia a construção deste percurso de pesquisa. Então, as respostas a essa segunda pergunta se constroem em duas direções. Na primeira, busco evidenciar como as premissas teóricas ajudaram a perfilar o meu percurso de professora-pesquisadora ou pesquisadora-professora, papéis que se entrelaçam na minha história. Na segunda, a refletir como uma parcela de pesquisadoras, especialmente ao serem parte de uma mesma rede, se fizeram e se fazem presentes como referências e interlocutoras. Então, eu irei trabalhar a relação da base ao percurso profissional e vou chamar, então, o segundo mote de uma rede de pesquisa e interlocução. Bom, eu parto aqui do meu primeiro momento, da minha iniciação científica. E esse é o início do meu percurso nos estudos linguísticos, que tem data definida, 1º de dezembro de 2005, dia em que fui apresentada à dona Marilena. O meu estágio com ela, neste saudoso escritório, onde ela se encontra agora, teve início em janeiro do ano seguinte. E durante os três anos, eu atuei como bolsista de iniciação científica do CNPq em dois projetos que viriam a resultar na gramática do português revelada em textos. O primeiro projeto, de 2006 a 2007, ele era intitulado Gramática de Usos do Português, a face escolar da investigação do uso linguístico. Ainda dentro desse projeto, eu trabalhei especialmente com as construções adverbiais condicionais, indicando a relação entre correlações temporais e a escolha do conectivo, as correlações temporais nas construções complexas causais do português, as implicações da substituição de conjunções e a escolha das conjunções causais ligadas às correlações temporais. De 2007 a 2008, eu trabalhei no projeto Gramática de Usos do Português, as interfaces no estudo gramatical da língua em uso. Dentro desse projeto maior, eu desenvolvia outros que eram exatamente a minha iniciação à ciência linguística, que são a entidade gramática no campo da poética, análise de um conjunto de crônicas, como o escritor vê a língua, análise da reflexão sobre a linguagem em um conjunto de crônicas. Algumas delas eu consigo reconhecer na gramática revelada em textos, hoje quando a utilizo para dar as minhas aulas. Mas a minha tarefa principal mesmo nesses dois projetos consistia em buscar exemplos para a gramática em um corpo, em um banco de dados com mais de 200 milhões de palavras da língua escrita disponível no Centro de Lexicografia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Foi então na prática dessa atividade que aprendi a estudar a língua em uso. Tínhamos de refletir bastante sobre cada ocorrência escolhida antes de apresentá-la à professora. Nas discussões dos dados, comecei a ter contato com conceitos que hoje se mostram básicos, como os conceitos de categoria, de deslizamento categorial, gramaticalização e mudança linguística. E é interessante, agora eu abro um parênteses, algumas ocorrências que a gente julgava que fossem prototípicas, elas não eram. E quando nós apresentávamos essas ocorrências à professora, eram verdadeiras aulas explicando essa relação de deslizamento das categorias. E não raras vezes ela dizia, anota isso que eu disse, eu vou escrever um artigo. E a nossa dúvida, de bobo, é o nosso erro, vai ser alguma coisa incrível aos nossos olhos. Mas, então, abrigada no projeto da gramática do português, eu desenvolvi, então, esses projetos que eu apresentei a vocês. Bom, e essa é uma base. E aí eu vou àquela segunda pergunta, como eu a subdividi para responder, que é da minha base ao meu percurso profissional. Como que esse percurso da iniciação científica impactou no meu percurso profissional? E aí eu dividi em três momentos. A minha docência no ensino fundamental e médio, a docência no ensino superior, e a autoria de trabalho com elaboração de materiais didáticos para o ensino superior. Bom, na docência do ensino fundamental e médio, ela me ajudou a construir grande parte da forma como eu passei a organizar as minhas aulas para alunos da rede pública e particular de ensino, nos níveis fundamental, médio e superior. Nas minhas aulas, as análises linguísticas, eu tento, pelo menos, que elas sejam a partir do uso do texto e que busquem sempre suscitar alguma reflexão nos meus alunos. Mesmo que às vezes a reflexão maior seja da minha parte depois que se encerra a aula das perguntas que eles fazem. E foi assim que eu ajudei alunos da rede pública a se encantarem pelo texto, pela análise linguística e pela escrita. Alguns deles foram vencedores de prêmios nacionais de concursos de redação. Então, eu tenho aqui em 2017, eu tive um aluno que foi nota mil no Enem e teve a redação escolhida pelo INEP para integrar a cartilha de participante do candidato. Em 2016, um aluno da rede pública de Minas teve a redação classificada em primeiro lugar nacional no oitavo concurso promovido pela Controladoria Geral da União. Em 2014, um aluno foi medalhista de bronze na Olimpíada de Língua Portuguesa. Bom, no nível superior, durante a minha atuação como professora formadora de professores de língua portuguesa na UFR, busquei mostrar que os métodos de ensino têm relação com a concepção de língua, texto e variedade linguística. Além disso, procurei indicar caminhos de como aplicar a teoria linguística ao ensino básico, orientando a elaboração de planos de aula para os estagiários, os estágios do curso de letras, introduzindo nesses conceitos também aos alunos da pedagogia. Em 2020, enfrentamos um grande desafio aqui na UFR, que era como oferecer a prática de estágio aos alunos do último curso de letras em meio à pandemia. Como forma alternativa de estágio, coordenei dois projetos na modalidade remota, que eu projeto aqui para vocês. O primeiro deles, redação na prática, prática de estágio durante a pandemia, em que os meus alunos ofereceram cursos gratuitos de redação, com interação síncrona, para alunos da rede pública de Curitiba e região metropolitana. E o segundo projeto foi a criação de um canal no YouTube chamado Vestibulês Videoaulas de Obras Literárias do Vestibular da UFR. Esse último projeto, ele foi finalista do primeiro prêmio de aprendizagem solidária, experiências que transformam, realizados pelo SEMPEC. Bom, finalmente, a premissa básica, mais uma vez repetindo premissa, pelo encantamento do termo que aprendi na IC, de que nós só estudamos a língua vivendo a linguagem, também se faz presente nos materiais didáticos que estão no prelo e dos quais sou coautora, voltados para o curso de pedagogia EAD aqui da UFR. Então, são três materiais que estão previstos para serem lançados este ano. O primeiro, que é a redação e produção no espaço acadêmico. O segundo, o conteúdo, metodologia, ensino, do ensino e avaliação da aprendizagem de língua portuguesa 1. E também o segundo volume dele. Bom, agora partindo para a ideia ainda da segunda pergunta. Como que isso se ajudou a construir uma rede de pesquisa e interlocução? Foi na iniciação científica que conheci e me inspirei na Marisa e na Flávia, enquanto professoras e pesquisadoras. Acompanhei o percurso da Sibeli e da Thaisa e os momentos finais da Gisele enquanto cursava o doutorado. Então, orientando as de doutorado da dona Marilena. Foi com a Thaisa que tomei vários cafés e discuti aquele que veio a ser o objeto de pesquisa do meu mestrado, sobre a orientação da professora Maria Helena. Bom, no meu mestrado, iniciado em 2008 e terminado em 2000, encerrado em 2011, com Bolsa FAPESC, a partir da condicional, se eu não me engano, e aqui eu reproduzo um exemplo para vocês, só estou vendo o tempo. Aqui, e agora, Ernesto, eu não sei, não atende mais em NPS, se eu não me engano. A partir da análise dessa condicional, estudei a relação entre condicionalidade e modalização epistêmica, identificada a partir da análise de córpora disponíveis da língua falada e escrita contemporânea do português do Brasil. Analisei, então, essa condicional para verificar se e de que modo ela atuava como modalizador epistêmico. No trabalho, sob orientação da professora, apontei a relação entre condicionalidade, modalidade, evidencialidade e intersubjetividade. Possibilidade e relevância de inserção do seu nome engano em algum ponto do processo de gramaticalização. A principal observação a que chegamos é a de que essa condicional pode ser avaliada como um modalizador epistêmico, uma vez que atua sobre um âmbito de incidência, relativizando o valor de verdade. Mas nesse percurso de pesquisa foram as reuniões com a dona Marilene, momentos de verdadeiro aprendizado e reflexão sobre a língua. Às vezes as reuniões, elas começavam no meio da tarde e se estendiam pela noite. Eu já estava sem energia, mas ela nunca, né, gente? Bom, então agora, partindo a relação do meu mestrado, eu destaquei aqui a modalidade e a intersubjetividade, porque elas vão ser base, também vão ser parte básica do meu projeto de doutorado. Bom, então agora eu venho da base ao meu percurso profissional. Assim que eu encerrei o mestrado, passei a atuar como analista educacional de língua portuguesa, administrando oficinas de capacitação e acompanhando, orientando o trabalho de professores de 16 municípios do Sudoeste Mineiro, ligados à superintendência regional de ensino. A experiência no mestrado foi essencial para que eu pudesse desempenhar essa função, pois o cargo exigia um pensamento de pesquisador, à medida que era exigido sugerir caminhos para colocar em prática orientações curriculares de Minas Gerais. A principal orientação que dava aos professores era a promoção de uma prática reflexiva sobre o uso linguístico, a partir dos textos. Na carteira, como dizia a dona Marilena, diz, ou no slide, no celular, pouco importa o suporte, mas a análise deveria partir do texto. Com relação à base teórica estudada no mestrado, especialmente as noções de modalidade intersubjetividade, elas passaram a constituir parte das reflexões da minha tese de doutorado, que teve como dos corpora de pesquisa o mesmo usado durante o mestrado, o Laboratório de Lexicografia da Unesco. Bom, ainda com relação ao mestrado, a rede de pesquisa, né, eu tive como interlocutoras especiais a Thais, a Sibeli e a Silvana Zamproneu, com quem discutia dados, trocava textos e pensava em encaminhamentos de pesquisa. Fim dado esse percurso, a troca de textos e de reflexões linguísticas continuou, até que eu ingressasse no doutorado. Além delas, eu tive uma estreita interlocução com a professora Marise, membro também da Banca de Qualificação e de Defesa. Então, em 2014, depois de três anos fora da academia, eu volto para o doutorado, que eu cursei em São José do Rio Preto, sob orientação do professor Sebastião Carlos Leite, professor doutor Sebastião Carlos Leite, e o título da minha tese foi Construções, V1 mais ver, no português brasileiro contemporâneo sob perspectiva construcional. Em 2017, eu passei um período de doutorado sanduíche no exterior, na Universidade de Oviedo, na Espanha, sob orientação do professor doutor Daniel Garcia Velasco. Bom, então, no doutorado, eu estudei essas construções V1 mais ver, em que V1 pode ser substituído por querer e deixar, ir, querer e deixar, em construções como vamos ver, vou ver, vai vendo, do quero ver, quero ver, deixa eu ver, com a função de marcador discursivo e valor intersubjetivo. Aqui eu reproduzo para vocês, André, eu tenho cinco minutos, aqui eu reproduzir para vocês alguns exemplos, né? Então, você tem alguma coisa assim, vamos ver, eu nunca me envolvi com briga, vou ver, enfim, esses exemplos que eu reproduzo aqui para vocês. Bom, os objetivos da tese eram explorar a relação entre mudança construcional, construcionalização e intersubjetivização, envolvendo as construções V1 mais ver, e mostrar como composicionalidade, esquematicidade, produtividade, gramaticalidade e intersubjetividade se relacionam na formação dos padrões mais esquemáticos dessas construções. Eu estou dedicando um pouquinho mais de atenção a essa pesquisa, porque ela tem a ver também com os meus interesses atuais de pesquisa. Bom, referencial teórico, então eu trabalhei com a linguística cognitivo funcional, ou linguística centrada no uso, e postulados da gramática textual interativa, e, enfim, e também postulados da gramática de construções. Na tese, eu identifiquei quatro grupos de construções V1 mais ver, construções lexicais de movimento com propósito, construções perifrásticas, construções modais, e construções com valor discursivo. Bom, aqui eu reproduzo para vocês brevemente, devido ao tempo, o primeiro grupo, que são as propriedades de forma e significado das construções de movimento com propósito, então eu analisei propriedades da forma, de significado, o grau de composicionalidade, esquematicidade e produtividade de cada um desses grupos. No quadro dois, o resumo das propriedades da forma e do significado das construções V1 mais ver, as perifrásticas. No grupo três, as propriedades de forma e significado das construções modais epistêmicas. E no grupo quatro, as propriedades de forma e de significado de V1 mais ver, atuantes como marcadores discursivos. Bom, e aí eu cheguei a algumas conclusões nessa tese, com relação a composicionalidade, esquematicidade, produtividade, gramaticalidade e intersubjetividade. Com relação a composicionalidade, observei que quanto menos evidente o valor lexical dos verbos e mais modificada a sua rede argumental, menos composicionais são as construções V1 mais ver. São mais esquemáticas as construções que instanciam outras. aqui eu vou passar um pouco, senão não vai dar tempo para reproduzir. Bom, e aí, no doutorado, então, uma nova rede, uma continuidade, uma extensão da rede de pesquisa e interlocução se mantém. Eu tive como professora da disciplina Descrição e Mudança Linguística em Perspectiva Sócio-Cognitiva, a professora Gisele, que também faz parte do grupo. A professora Thaísa foi minha debatadora no CELIM e membro da minha banca de defesa. E a professora Marise, professora, desculpa, Marise, mas você também foi minha professora de metodologia aqui, deveria constar, mas foi membro das minhas bancas de qualificação e de defesa. Bom, essa apresentação para chegar aos meus interesses atuais de pesquisa. Eu cheguei, então, a identificação de três grupos de marcadores discursivos V1 mais V. O primeiro grupo, basicamente, sequenciador de tópico e secundariamente orientador da interação, que geralmente ele está em posição final do tópico, mas ele pode dar sequência também, mas ele tem essa função de organizar o tópico discursivo. O segundo grupo, de marcadores basicamente orientadores da interação e secundariamente sequenciadores tópicos, que é quando o interlocutor ele usa esse marcador para pedir um tempo para continuar a fala, para dar sequência, o pensamento, enfim. O terceiro grupo de marcadores basicamente orientadores da interação. Vai vendo e quer ver. Bom, aqui eu sistematizo e apresento para vocês. Fiz uma rede desses marcadores discursivos junto com as construções V1 mais V, que eu trago apenas um recorte para vocês. E eles são, então, base para os meus interesses atuais de pesquisa. Enquanto membro do grupo de estudos sociofuncionalistas ligado ao CNPQ e coordenado pela, liderado pela professora Thaisa, a outra Thaisa, o meu par mínimo, que também foi orientada da professora. Então, o meu interesse é, a partir do estudo das construções V1 mais V, com valor discursivo, eu pretendo ampliar essa sistematização para dar conta do vasto e difuso conjunto de marcadores discursivos do português brasileiro. Chego aqui a algumas considerações finais. Então, finalmente, eu deixo aqui neste momento mais evidente que o percurso de pesquisa trilhado até aqui contou com o apoio de pesquisas sólidas, originárias em sua grande parte do grupo de pesquisa liderado pela dona Marilena. O caráter de seriedade, cuidado e rigor científico próprio da professora também está presente nas queridas interlocutoras, pesquisadoras, professoras e amigas. Fazer parte disso é integrar uma rede cuidadosamente entrelaçada e produtiva que tem na vivência, na e pela linguagem um ponto de partida e também um ponto de chegada. Muito obrigada dona Marilena e eu encerro a minha fala por aqui. Obrigada. Obrigado, Thaisa, pela belíssima apresentação. E agora a gente vai para a Márcia Teixeira, professora da Universidade Federal do Ceará que vai apresentar o trabalho intitulado A Posição em Uso no Português Brasileiro. Bem-vinda, Márcia. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Aqui. Compartilhar a tela. Essa aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Deixa eu abrir o PowerPoint. Está compartilhando, André? Está compartilhando? Está compartilhando. Deixa eu só ver aqui, mano. só um minutinho, gente. Eu acho que... Espera aí, só um minuto. Essa tela aqui, espera aí, só um minuto. Espera aí. É o que é aqui. Pronto. Bom, boa tarde a todos. Está tudo certinho? Não, Márcia, está aparecendo o modo de apresentação do apresentador. sim. Então, peraí, trocar a tela. E agora? Estou... Gente, é porque essa aqui é para frente, né? Então, ali é o notebook que não dá muito certo. Boa tarde, mais uma vez. Eu quero agradecer, né? Ao André e à professora Maria Helena pelo convite, parabenizar pela iniciativa e pela organização deste evento, né? E parabenizar também a todos os envolvidos nessa realização. Então, é um prazer para mim participar desse alegre reencontro com colegas, né? E apresentar um pouco da minha trajetória acadêmica. Então, eu... Vamos começar porque tem chão, né? Que é o chãozinho. Então, assim, as questões dos teadores da exposição são essas que foram dadas pelos organizadores, né? O que você pesquisou na sua formação, mestrado e doutorado e o que você está pesquisando agora e como você avalia a construção deste percurso. Então, o meu plano de exposição é isso, umas palavras iniciais para contextualizar e aí vai. A pesquisa sobre a posição, como eu delimitei, né? A minha exposição sobre no mestrado, no doutorado, após o doutorado, no pós-doutorado, que é diferente, e um novo olhar sobre a posição, novo entre aspas, porque não dá para a gente fazer totalmente novo. Então, em palavras finais. Bom, eu começo dizendo que, assim, eu concluí a graduação em letras na Estadual em 88. Na verdade, eu terminei o segundo grau em 81, fiz três anos e meio de engenharia química. Então, minha irmã era professora de literatura na Universidade Estadual do Ceará e me convenceu a fazer letras. E eu acabei gostando mais da linguística, porque a minha cabeça vinha do cálculo, né? E da física e da química, enfim. E aí, para recuperar o tempo perdido, terminando em 98, em 1988, eu já me inscrevi no curso de aperfeiçoamento e ensino do português, que era promovido pela Universidade Federal do Ceará. Eu fiz uma monografia sobre letra e teoria e ensino com a professora Nádia Ribeiro. Em 89 a 92, quase simultaneamente, eu fiz o curso de especialização em estruturas da língua portuguesa, que tinha sintaxe, morfologia, sintaxe, semântico, fonologia, e a monografia foi sobre o conceito de texto na escola, orientado pela Maria Elias Soares. E de 81 até 90, eu terminei o curso científico com profissionalizante em pedagogia e comecei a ensinar na escola onde eu terminei o segundo grau, né? Então, eu apei como professora de língua portuguesa nas séries iniciais do primeiro grau e do segundo grau, que correspondem hoje a fundamental e médio. E aí, em 1990, eu fui aprovada num concurso para professor auxiliar, com 40 horas, dedicação exclusiva, no departamento de letras vernáculos da Universidade Federal de Ceará. Então, desde 91, eu atuo como professora na UFC. A partir de 2017, eu me aposentei, eu continuei meus trabalhos normalmente como professora titular aposentada e voluntária no programa de pós-graduação em linguística e no Prof. Letras. Bom, a pesquisa sobre a posição no mestrado. eu acho que eu estou compartilhando errado de novo, não? Não? Está tudo muito engraçado isso. Mas vai esse aqui mesmo. Então, assim, então, em mim, já era professora da universidade, né? Então, em 93, eu ingressei na primeira turma do mestrado em linguística e na época era mestrado em linguística e ensino da língua portuguesa na UFC. Meu orientador foi o professor Francisco Tarsísio Cavalcanti e o título da minha dissertação foi A Posição em Língua Portuguesa. Bem abrangente, né? Como Maria Helena não recomenda. Então, o objetivo foi discutir as possibilidades interpretativas para análise do fenômeno linguístico da aposição em língua portuguesa. Então, me incomodavam as discrepâncias em torno do conceito e da identificação do aposto, da heterogeneidade de critérios assumidos quando da sua classificação, então, em gramáticos e linguísticos, né? Então, havia muita divergência em torno da análise do aposto, né? Enquanto termo interno ou não ao sintagma nominal. e aí a gente percebia que a adoção de paradigmas diferentes, né? O estruturalista, o gerativista, dentro da teoria sintática, poderia levar a posicionamentos inteiramente excrepantes com relação ao estatuto sintático de uma estrutura positiva na oração. Então, também, um autor importante nessa época, né? Na pesquisa do mestrado, foi Médios, ele chama atenção para a indeterminação de fronteiras que existe na posição, ele vê a posição como um tipo de justa posição, que é uma das mais, segundo ele, uma das mais primitivas relações de construção, e ela é, portanto, indiferenciada relativamente aos outros processos sintáticos que ele descreve. Então, Médios aponta indeterminações de fronteira da posição com a coordenação, né? Então, por exemplo, você tem, eu encontrei seu irmão o poeta, tudo bem, mas se você, às vezes, você pode usar até o E, né, o coordenativo, e você tem, não é, o seu professor e amigo telefonou hoje cedo, ou então, nesse caso aqui, signatus crinditus ou peixe cachimbo, que é uma, uma expressão alternativa, mais coloquial para o nome científico, enfim. E aí, eu tenho a fronteira também com a posição e complementação, no caso de, o fato de que ele está partindo, você não tem o acontecimento de que ele está partindo, então, há toda uma discussão que hoje, que não dá mais para a gente fazer aqui, né? A posição e atribuição é a fronteira com a oração relativa, né? Eu encontrei seu irmão que se acostumou a viver em Londres, então, é essa fronteira. A posição em parataxi, né? Eu encontrei seu pai e um vendedor de carro, encontrei seu pai, um vendedor de carros, não é? Então, é uma outra, outra fronteira. A posição e locução substantiva, aqui, por exemplo, Monte Everest, você não diz Montanha Everest, então, há uma, já uma, é diferente de primeiro ministro Churchill ou a bailarina Margot Fontaine, né? Então, Mertz conclui que não há nenhuma propriedade positiva como a todas as construções envolvidas, as construções apositivas envolvidas. e ele tende a colocar, né? A posição na perspectiva de uma abordagem de semelhança de família, né? Que é proposta por Wittgenstein, né? Então, o que parece caracterizar uma abordagem de categorização com base nas cadeias de semelhança de família proposta por Wittgenstein é o fato de não haver nenhum atributo comum a todos os membros e a cada um isoladamente, podendo acontecer de alguns membros não terem nada em comum com os outros. Outra referência importante no mestrado foi a gramática de referência no inglês de Queer, Cretali, né? E essa obra é citada por todo mundo que trabalha com a posição, recentemente, inclusive, recupera, porque eles, na verdade, distinguem uma posição plena, né? Que é uma posição paradigmática, em que os dois elementos, ou três, pode ser uma posição múltipla, são omissíveis, de uma posição parcial, em que somente um é omissível, né? Uma posição estrita e uma posição fraca, por exemplo, uma posição estrita, que está mais próxima do protótipo de aposição, é aquela em que os elementos são da mesma classe, né? Em geral, sintagmas nominais, então, a posição fraca, classe sintática diferentes, um sintagma nominal e uma oração não restritiva, quando as duas unidades estão, as duas, os dois elementos estão em unidades de informação diferentes e restritiva na mesma unidade. Então, também não vou passar por aqui, porque é bem longo, então, na obra, na gramática, é uma combinação dos tipos de aposição, então, a posição plena, estrita e não restritiva. então, a Via Dutra, uma das estradas mais importantes do país, então, a gente tem a combinação dessa, dessa, essas tipos, né? Dos três tipos. Então, note que, nessa, nessa abordagem, eles consideram que existe uma posição prototípica, mas existem outras aposições que se colocam, digamos, numa margem da categoria. E, mais uma grande contribuição dos gramáticos estava na proposta de tratamento das relações semânticas entre as unidades apositivas. Então, eles propõem uma relação mais apositiva, que é de equivalência entre as unidades da posição, uma atribuição em que uma segunda unidade representa uma atribuição em relação à primeira e, menos a positiva, uma relação de inclusão. E apresenta como subtipos da equivalência apelação, identificação, designação e reformulação e inclusão, exemplificação e particularização. Então, o mestrado, eu usei, né? A gramática de Quirk, né? Então, eu quero, avaliando o mestrado, eu acho que, sim, o mestrado me oportunizou fazer algumas coisas, né? Primeiro, um estudo crítico acerca das divergências teóricas encontradas em gramáticas e compêndios tradicionais de análise sintática, bem como nas reflexões de alguns estudiosos que descreveram à luz da ciência linguística a posição. Então, assim, eu vi gramáticas anteriores à nomenclatura gramatical brasileira, posteriores à gramática, à nomenclatura NGB, né? Então, achei muito interessante ter esse contato, né? Eu fiz também uma discussão sobre os limites conceituais para a posição, apontando essa dificuldade em agrupar segundo o único critério todas as constituições e propus uma descrição da posição e dados da reportagem impressa, tomando com base a tipologia proposta por Quirk et al. para a língua inglês. Então, em janeiro de 96, minha dissertação de mestrado foi defendida e aprovada na UFC, né? E em dezembro de 95, um mês antes da minha defesa de dissertação de mestrado, eu fui aprovada para o doutorado em linguística e língua portuguesa da Unesco lá em Araraquada. Então, eu fui fazer a seleção, voltei para defender e voltei para Araraquada. Foi isso. Então, na pesquisa do doutorado, o doutorado foi de 96, início de 96 até dezembro de 99, foi com a orientação da professora Maria Helena de Moranese, né? Então, o título, A posição não restritiva em textos do português contemporâneo inscritos no Brasil, bem delimitado, né? Mas, eu trabalhei bastante, viu? mais do que no mestrado, só que a delimitação de análise dos dados foi essa, de não restritiva. Então, o suporte teórico da pesquisa foi o paradigma funcionalista. Por que eu digo paradigma funcionalista? Porque não foi uma teoria funcionalista especificamente, né? Mas, alguns aspectos da literatura sobre funcionalismo linguística me ajudaram bastante, né? Então, a categorização por protótipos, né? Então, na minha qualificação, eu dei, né? O professor Borba, né? O Francisco da Silva Borba, ele me diz assim, olha, você está falando de a posição central, a posição periférica, a posição plena, posição fraca, a posição paradigmática, você está trabalhando com categorização por protótipos. e aí eu tinha que ler sobre isso. Então, fui ler mais sobre categorização por protótipos, foi uma oportunidade muito importante para mim. Então, chama-se atenção para a existência desse caráter gradual, da determinação, da posição, identifiquei por meio de uma representação protótipica, as construções, e da representação protótipica e construções que estavam nas fronteiras com outros processos, ou seja, que não tinham estatuto categorial menor. Então, a integração dos componentes no nível de análise, então, estava sempre procurando relacionar a forma e função, sintaxe semântico pragmático. Então, a hipótese central da pesquisa foi a de que a forma sintática da posição codifica aspectos textual semânticos e textual discursivos e que estes, por sua vez, estavam associados. as características protótipicas dos gêneros que eu caracterizei como técnico didático, oratório e dramático. Então, os objetivos foram esses, rediscutir os fundamentos conceituais da posição, descrever o uso de construções apositivas não restritivas apenas em língua portuguesa, no sentido de chegar a generalizações sobre a relação entre a forma sintática e os tipos de relações textuais semânticas e os tipos de funções textuais discursivas. Então, verificar se há e quais são as relações entre a forma sintática, tipos de relações textuais semânticas e funções textuais discursivas e as características dos gêneros que eu caracterizei em capítulo a passo. Então, na metodologia, eu usei os 36 textos com uma extensão aproximada, 12 de cada do Banco de Dados de Língua Escrita Contemporânea, que está armazenado lá na UNESP, em Araraquara. Então, cheguei a um total de 850 ocorrências de construções apositivas não restritivas e cada ocorrência foi analisada em seus aspectos formais, textual semântico e textual discursivo. As categorias de análise são essas. Então, a pesquisa restou numa tese dividida nesses capítulos. Primeiro, a noção de aposição começa com a noção porque é algo mais geral. Então, faz um breve histórico sobre o conceito de aposição que pertencia originalmente à retórica e como passou ao terreno das reflexões gramaticais. E faço também uma abordagem das divergências de análise nas gramáticas de língua portuguesa. Fundamentos conceituais da aposição, eu proponho uma representação prototípica para a aposição e avalio os desvios relativamente a essa representação em diferentes construções ditas apositivas. Uma ideia fabulosa que a Maria Helena me deu durante a orientação foi liste todas as construções apresentadas como apositivas nas gramáticas que você viu. E aí foram muitas mesmo. Tinha uns que a gente via não, isso não pode ser aposição. Então, muitos, muitos exemplos de construções apositivas literalmente diferentes. E aí, essa representação prototípica da construção apositiva, dita apositiva, apresentava essas propriedades que foram rastreadas na literatura sobre o tema. Mas, assim, ao contrário do que a gente tem em Métios, uma categorização por semelhança de família em que, por exemplo, pode não haver nenhuma propriedade compartilhada por todos os itens, todos os integrantes da categoria, na categorização protótipos, você tem a necessidade de um pelo menos uma propriedade compartilhada por todos. Não precisa ser uma propriedade inequivocamente ou privativa daquela categoria, mas uma propriedade que esteja presente. Então, outra conversa que eu tive com a Maria Helena, eu disse, eu identifico uma construção apositiva, mas, para colocar numa definição, o que eu tenho é uma, eu acho que é uma compreensão mais intuitiva do que seja a posição. aí eu disse o que é, aí eu disse, olha, esse caráter de voltar-se para o mesmo centro, de estar relacionado de alguma maneira, alguma equivalência, alguma... Não é intuitivo, não. Eu achei ótimo porque ela me deu força, não é intuitivo. E, de fato, aí eu me lembrei que Câmara Júnior tratou como a natureza centrípeta da posição, ao contrário da coordenação. A própria Maria Helena Morané, quando tratou dos coordenadores, mostra que os coordenadores garantem a exterioridade sintática, né? Enquanto a posição não tem essa exterioridade sintática. Aí, eu mostrei aqueles exemplos com o ou e com o e, só para mostrar que a questão não é formal, é semântica, sobretudo semântica, né? Então, você tem, por exemplo, em Haldey, você tem a identificação da posição como uma elaboração, uma relação de elaboração. Então, o atributo seria esse, né? E a representação prototípica contava com propriedades que diziam respeito às unidades apositivas. Uma identidade referencial entre elas caracteriza uma representação prototípica da posição. Uma identidade funcional, que na verdade é distribucional, de poder permutar, poder suprimir, e categorial, porque as unidades pertenciam à mesma classe sintática, né? Então, no outro capítulo, propriedades textuais possíveis da posição não restritiva, eu caracterizei essa posição, esse tipo de posição como uma estratégia associada a funções no plano textual que, referenciação e repobulação, cognitivo e argumentativo atitudinal. Então, aqui valeu muito o bom relacionamento da Maria Helena com o pessoal da linguística e do texto, com o material que ela me arranjava e eu lia, de Marcuse, de Clélia Jubran, então foi muito importante. Aí, um outro capítulo, textos técnicos, oratórios e dramáticos, eu caracterizo o corpo de análise, numa perspectiva de análise multidimensional com base em Weiber e o capítulo de análise da posição não restritiva em textos de Cristo português contemporâneo. Então, esse é o resultado. Eu propus isso aqui, essa relação entre relação textual semântica e função textual expressiva. Então, aqueles subtipos que Quirk e Meyer também, em 92, foi um livro só sobre a posição. não acredito, não acredito. Então, meu pai do céu, então vamos. Eu não considero relações semânticas, mas funções textual expressivas. os resultados gerais, há uma grande diversidade formal, 56% das ocorrências só, 56% estavam associadas às formas sintáxicas, que ocorreram pelo menos com 1% da frequência. Bom, diferenças formais e funcionais associadas ao emprego das aposições nesses textos, nesses gêneros. Há também um emprego maior de construções apositivas não restritivas em textos de gêneros técnicos. Enfim, há uma correlação entre a natureza dos textos, o propósito dos textos e as funções implementadas, mobilizadas às funções apositivas. então, quanto aos aspectos funcionais, o que eu estou dizendo aí, a questão de que funções são mais vistas em cada gênero. Então, a pesquisa do doutorado me permitiu ler, refletir, discutir sobre as divergências teóricas em torno do conceito de aposição e também sobre os modelos de categorização linguística. Então, como eu já falei sobre isso aqui, o doutorado me permitiu conhecer diferentes vertentes funcionalistas, principais representantes, mais por seus pressupostos gerais, funcionalistas, concepção de língua, integração de componentes, etc., do que propriamente pelo tratamento específico da posição. E não é que eu não tenha procurado, eu procurei. Então, me permitiu também operacionalizar um pacote computacional, que era o Varbru, para obter resultados quantitativos. Então, assim, eu destaco pontos importantes também de formação de doutorado, orientação segura, competente, amiga da professora Maria Helena, a biblioteca, ai, a biblioteca, uma beleza, tanto pelas prateleiras como pelo sistema comúte. O Juliano reclamou do dinheiro que ele gastou com o Xerox, eu gastei com o Xerox, mas também muito com o sistema comúte. A contribuição do pessoal para a Cesta Silva Bova, que participou da minha banca, as excelentes disciplinas com conteúdos programados voltados para a formação linguística, não especificamente para o tema da minha tese. O acesso, então, às referências teóricas de pesquisadores que eram amigos da professora Maria Helena, como eu disse, da linguística do texto, da análise da conversação, como Gaston Huygens, e a participação no GT de decisão do português, que eu passei a conhecer as pesquisas realizadas pelos subgrupos, eu fiz parte do subgrupo, primeiro com subgrupo de conexão, trabalhando com as expressões isto é, ou seja, ou quer dizer, são marcadores de aposição, depois eu coordenei o subgrupo de referenciação, bom, em dezembro de 99 minha tese foi defendida, aprovada. Aí, em 2000, retornei às atividades da graduação, em leves, na UFC, e entrei no programa de linguística, então, a contribuição do doutorado é inequívoca, sobretudo para a elaboração dos programas dessas disciplinas. Vou coordenar esses projetos de pesquisa, a pesquisa pós-doutorado, eu vou passar rapidinho, é só para mostrar que eu estendi essa abordagem de construções apositivas como estratégia de formulação textual, tá? Então, em gêneros diferentes. Ah, aí, eu, eu, em 2001, propus a criação do grupo de estudos em funcionalismo, tem as linhas de descrição e análise linguística, ensino de línguas, tem 20 pesquisadores pertencentes à UES, à Unilab, o IFSI, o FESA, o UFPA, o UFPA, o UFG, e as pesquisas se, em descrição, ou se, se, estão na, na interface entre gramática, texto e discurso, né? Aqui é a questão que respondem, de modo mais geral, questão que está no projeto integrado do grupo. Aqui são alguns estudos já realizados nessa, nessa, nessa vertente, né? Outra descrição de estrutura, variação e mudança linguística, que tem uma interface com a linguística cognitiva, psicolinguística, responde a essas questões e alguns, então, a gente tem alguns livros publicados pelo grupo, revistas, né? Com trabalhos do grupo, os eventos, olha aqui a Maria Helena, já participou de todos os eventos, fez conferência, porque ela é uma, uma, uma linda, fez conferência no primeiro encontro de estudos em funcionalismo linguístico, fez conferência no segundo encontro de estudos em funcionalismo linguístico, lá na Unilab, né? Coordenado pela Isabel Larissa e pelo Fábio Torce, e fez uma conferência também aqui no encontro de estudos em funcionalismo linguístico, que aconteceu recentemente na, com o grupo Gelopa da Ediene Pena, né? Então, no pós-doutorado, eu vou passar rapidinho, eu trabalhei com as condições apositivas e sua formalização no modelo da gramática e sim funcional. Então, olhando para cá, vocês sabem o que é que eu quero dizer. Então, as principais referências, se na minha época de doutorado não havia um trabalho específico de orientação funcionalista sobre a posição, depois, Evelyn Kayser publicou alguns trabalhos, alguns artigos sobre a posição restritiva, com preposição, não restritivas, tá? E aí, deram uma atençãozinha e eu fui atrás de formalizar. Então, eu fiz, essa é a pesquisa do meu relatório, né? De pesquisa. E eu mudei um pouco aquela subcategória, aquela divisão que eu tinha usado para, com base em cuerto, né? Faço aqui a formalização de algumas, né? E aí, eu vou passar. E aí, na pós-graduação, eu orientei a Rosângela sobre a posição encapsuladora, também com base teórica na discussão funcional, a Tatiana sobre as aposições restritivas, também com base na GDF, né? e algumas publicações sobre a posição. Agora, é o seguinte, não, eu posso? Pode? Um pouquinho. Tá terminando. Então, assim, eu coloco um novo olhar sobre a posição e interesses atuais. Eu estou com o pé atrás, mas eu estou indo, estou observando. Tanto a Angélica me recriminar o uso de construção, eu falo muito construção. Então, estão me reivindicando a palavra, o termo construção. E eu fiz isso. E eu trabalhei, olhando a minha tese, eu vi, bom, eu trabalhei com o Teilo. E aí, e o Teilo fala exatamente da posição, que note que, nesse percurso, bem rapidinho, eu vim do aposto, depois a posição como processo, a posição como relação, processo de construção e a posição como construção. Então, em Nogueira 99, que é a minha tese, eu digo com base inteira, com o paradigma cognitivista, a construção sintática volta a ser vista como uma unidade fundamental da decisão sintática. Todavia, contrariamente à decisão estruturalista, voltada principalmente para os aspectos puramente formais da padronização linguística, a gramática cognitivista vê uma construção como um emparelhamento, foi assim que eu traduzi, de uma especificação de forma com a especificação de significado. Então, a determinação dos aspectos formais de uma construção está relacionada ao estabelecimento do seu significado. A única coisa que me incomoda é esse pareamento, pareamento entre forma e função. Me incomoda um pouco porque eu estou ainda me apropriando dessa relação, apesar de ter definido dessa maneira. Então, aí é mais ou menos o que está na minha tese sobre a caracterização da aposição como uma construção de protótipos. Aí eu pergunto, é possível tratar a diversidade formal e a multiplicidade funcional das construções apositivas em termos desse pareamento simbólico, convencional, de forma e função, em que a forma é especificada por propriedade de natureza sintática, ecológica, e a função por traços discursivos, semânticos e pragmáticos, são aplicáveis às diferentes, porque é o mundo, construções apositivas, às três propriedades construcionais gradientes que a Thais apresentou, produtividade, esquematicidade, composicionalidade, que está em Trocote e Trosdey. é possível identificar entre essas construções apositivas, restritivas e não restritivas, tratadas como categoria de protótipos, díveis e hierárquicos constitucionais, como esquemas, subsquemas, microconstruções, os construções são realizações, propostas por Trocote e Trosdey. Então é isso, palavras finais, eu quero dizer que a minha trajetória de pesquisa me deu muitas oportunidades, sobretudo no doutorado, eu pude dizer se expressar a minha inquietude em relação aos fatos linguísticos e ao seu tratamento, mas eu não me perdi porque tive uma orientadora muito sábia, exigente e segura a me conduzir, senão eu estaria até hoje falando dos fundamentos conceituais da posição, aquela massa não pode, vamos para os dados, os dados, a língua em uso. Então todas as vezes que eu não encontrei uma referência ao tema da minha pesquisa, que é a posição, tive a oportunidade de aprender mais sobre outros temas e isso me permitiu cumprir um importante papel como professora na formação de recursos humanos. Então é com grande satisfação que eu vejo ex-orientados atuando em instituições de ensino superior e apresentando trabalhos, publicando, orientando e coordenando seus próprios grupos de pesquisas. Olha, eu peço desculpas pelo ter me estendido e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Márcia. A Beatriz D.K. está comentando aqui no chat e te parabenizando pela apresentação. Estou adorando sua apresentação, Márcia. Estou fazendo um paralelo com as desgarradas. E ela ainda pergunta, Márcia, quando é que vamos comer de novo aquela bagunça maravilhosa? Obrigada, Beatriz. Obrigado, Márcia. Bom, vamos para a terceira apresentação de hoje da Luciana Ribeiro, que vai apresentar o trabalho intitulado O papel do nome próprio e do nome comum na organização referencial de textos infantis. Bem-vinda e boa tarde, Luciana. Boa tarde, André. Estou conseguindo me ouvir, estou com dificuldades técnicas, não consigo abrir minha câmera, peço desculpas por isso, mas acho que dá para a gente... Você consegue compartilhar aí para mim? Por favor. Obrigada, André. Qualquer problema que tiver aí, você me avisa, tá bom? Mais uma vez, eu peço desculpas por não ter conseguido abrir minha câmera por enquanto, mas até o final do evento eu tenho fé que vou conseguir abrir. Então, eu começo essa apresentação agradecendo a professora Maria Helena e ao André por terem me convidado para participar deste evento. É um prazer para mim, uma honra fazer parte desse grupo de pesquisa, fazer parte deste evento e agradeço ao Pedro também que me ajudou a abrir o áudio para que eu pudesse pelo menos falar com vocês. E eu intitulei esse trabalho pode passar, André. Eu intitulei esse trabalho o papel do nome próprio, do nome comum na organização referencial de textos infantis, porque, na verdade, esses dois elementos, o nome próprio e o nome comum, são elementos que permearam as minhas pesquisas desde o começo, então, achei que seria interessante trazê-los no título para falar um pouco mais sobre eles no desenvolver das minhas pesquisas. todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa foi desenvolvida com orientação da professora Maria Helena, eu tenho muito orgulho de dizer isso, tenho muita felicidade, muito prazer, porque cheguei para o início das minhas pesquisas com conhecimento muito pequeno de tudo, e ela me ajudou de uma forma muito especial, contribuiu de uma forma única para todas as minhas pesquisas, e me possibilitou produzir o que eu estou apresentando hoje. Eu não tenho um percurso tão extenso como o das professoras que já passaram por aqui, e também acho uma coisa muito interessante observar o quanto uma pessoa consegue crescer no desenvolvimento da sua pesquisa, o quanto uma pessoa vai apresentar, mas de degrau em degrau a gente vai chegando lá. Então, o início de tudo, pode passar, André, o início de tudo, se você quiser passar mais algumas vezes e mais uma vez, isso, obrigada. Então, o início de tudo, na minha pesquisa inicial, eu trabalhei com o estabelecimento da cadeia referencial em diferentes sequências textuais. Como eu disse, eu tinha um conhecimento praticamente zerado de funcionalismo, então, conversei muito com a professora, discutimos muito para decidir o caminho da pesquisa, e aí, quando decidimos trabalhar com o processo de referenciação, que, de uma forma muito simples, nós conhecemos como o processo de anáfora e catáfora, mas aí, você estudando e passando por esse caminho de referenciação, você descobre todas as estratégias que são utilizadas, todos os processos que são utilizados, o quanto de sentido você pode verificar analisando uma formação referencial dentro do texto. Então, escolhemos para trabalhar, e aí, por uma indicação da professora, como eu disse aqui, o título estabelecimento da cadeia referencial em diferentes sequências textuais, então, onde buscar essas sequências? Buscamos essas sequências em romances brasileiros, e aí, por orientação da professora, nós escolhemos romances de escolas literárias diferentes, porque isso também poderia nos trazer alguma resposta interessante no final da pesquisa. Então, para restringir o nosso processo de análise, decidimos trabalhar com as narrativas, com as descritivas e com as dissertativas, e dentro desse processo, a gente, falando de uma forma resumida, porque talvez alguém que esteja assistindo não saiba, a gente, quando vai avaliar uma formação de uma cadeia referencial, é decidir dentro daquela sequência em análise um referente, um objeto de discurso, como ele vem introduzido no texto e como ele é mantido no texto posteriormente. Então, o elemento que introduz e aqueles que mantém são os elementos que compõem essa cadeia referencial. E, para delimitar um objeto de análise dentro de cada uma dessas sequências, então, nós decidimos que nas narrativas iríamos trabalhar com preenchimento fórico usado para referências personagens. Então, como essa personagem entra no texto e como ela vem retomada posteriormente. Nas descritivas, o mesmo processo de escolher um elemento e também de fazer essa avaliação para decidir o quanto eu poderia construir da cena por meio desses elementos referenciais. Então, vamos lá fazer uma análise de como é introduzido. Digamos que em uma sequência eu teria a casa fica próximo ao parque estadual. Ela é composta por isso e por aquilo. Então, esse referente vem introduzido como casa e daí por diante eu vou observar outros elementos que retomam e feito isso o quanto que eu posso tirar dessa cadeia referencial para construir a cena não dependendo de outros elementos como as qualificações como outros elementos que fazem parte do texto. E nas dissertativas da mesma forma observando por meio do estabelecimento da cadeia referencial a construção do ponto de vista do enunciador. Dessas sequências eu destaco aqui pode passar André eu destaco as sequências narrativas porque nas narrativas como eu disse nós observamos os elementos usados para introduzir e para retomar as personagens do texto e os resultados dessa pesquisa elas me chamaram atenção. Claro, todas as sequências foram de qual valor com o mesmo interesse mas as narrativas como depois me conduziu a pesquisas posteriores então eu destaquei um pouco vou destacar um pouco mais elas aqui até por conta do tempo e quando a gente começou a fazer pode voltar André por favor quando a gente começou a trabalhar com a avaliação de sequências a gente sabe que os elementos que fazem o processo de referenciação é o sintagma nominal o pronome o zero é importante dizer que como eu avaliei as sequências retiradas desses romances brasileiros eu a gente trabalhou com referenciação endofórica e trabalhando com referenciação endofórica os pronomes foram os pronomes de terceira pessoa aqui no caso específico o pronome pessoal e o pronome possessivo então quando a gente estava fazendo as análises a professora começou a desenvolver um trabalho em que umas ideias como sempre ela é muito criativa muito produtiva e ela vem assim com umas coisas tão novas tão excepcionais que a gente fica sem palavras para interagir porque a gente fica mesmo ali pasmado ouvindo tudo aquilo que ela fala que ela traz que é de uma forma tão inteligente tão bem preparada que a gente só tem a ouvir mesmo para poder digerir crescer com isso então ela trouxe essa ideia de grau de identificação e de grau de informação para falar esses elementos fóricos e começamos a discutir isso posteriormente ela produziu ela produziu e publicou trabalhos falando sobre isso e aí surgiu de uma forma mais evidente o nome próprio que não é um referenciador o nome próprio ele não é usado para fazer introdução às vezes sim introduz uma personagem pelo nome próprio mas o nome próprio em si não é usado como referenciador textual ele não retoma ninguém no texto e ela começou a desenvolver então essa ideia de que o nome próprio ele poderia entrar no grau máximo de identificação quando surgir ali no texto nas sequências narrativas pode acontecer também nas descritivas claro introduzindo por exemplo o nome de uma cidade um local enfim mas aqui então focando nas narrativas e nas personagens então vem uma personagem introduzida a primeira vez pelo nome próprio porque nós selecionamos as primeiras páginas dos romances para de fato saber o elemento que trazia a primeira vez a personagem ao texto e então o nome próprio no grau máximo de identificação e zero de informação e por quê? porque o nome próprio ele identifica a pessoa ou o lugar como o único no universo discursivo então você pode ter duas marias mas cada uma delas é única com as suas características emocionais físicas enfim e dentre esses outros elementos ela trabalhou com o grau zero com o grau baixo então o zero para a casa afórica vazia o grau baixo para o nome que tem as suas informações já inerentes que é de número e de pessoa e para o sintagma nominal que então é um elemento que também posteriormente eu trabalhei mais o grau intermediário porque ele com as suas funções de natureza ele traz as informações então ele com ele com o uso do sintagma nominal eu conseguiria construir de uma forma mais efetiva o que eu queria observando o estabelecimento da cadeia referencial o que eu consigo de informação quanto eu consigo construir a personagem o ponto de vista do autor de alguma personagem ou o espaço em que a cena acontece então nós trabalhamos com isso foi uma ideia muito interessante que ela trouxe que me chamou bastante atenção que depois muitas vezes eu voltei a isso e ela desenvolve isso ainda sempre falando sobre isso e a partir daí então pode passar André alguns resultados que eu obtive nessa primeira pesquisa um dos resultados então falando do sintagma nominal e do nome próprio a gente observou uma coisa que já tem a ver mais ou menos com isso que eu acabei de dizer de que algumas sequências no caso aqui da narrativa eu insisto em lembrar que estou falando mais delas aqui no caso então a gente tinha lá as personagens algumas vinham introduzidas por nome próprio depois retomadas por sintagma e isso acontecia quando isso acontece com maior frequência já pela natureza do sintagma eu conseguia ter um número maior de informações só pelo viés referencial então só observando essa cadeia referencial eu conseguia construir algumas características da personagem quando isso acontecia de uma forma diferente então com uma frequência menor do uso do sintagma eu tinha um número menor de informação e aí o que me chamou a atenção foi o fato de que quando analisado escolas diferentes então eu observei também essa diferença relacionada ao período de tempo então não era claro que isso é uma informação você vai fazer uma quantificação dos elementos fóricos e você consegue chegar facilmente a ter mais informação ou menos informação de acordo com esse número de sintagmas aqui o nome próprio não tem a ver com a informação tem a ver com a identificação mas quando a gente fala lá do uso maior de sintagma nominal e até mesmo do nome próprio esse tipo de construção referencial acontecia lá nos textos do romantismo e do realismo que é quando você tinha personagens introduzidas pelo nome próprio pelo nome próprio e pelo sobrenome e depois retomadas muitas vezes no texto pelo sintagma nominal de núcleo comum por isso eu tinha um número maior de informação e por isso conseguia construir com mais facilidade a personagem observando apenas esses elementos linguísticos de composição da cadeia referencial já nos textos do modernismo e da contemporaneidade isso não acontecia muito pelo contrário alguns textos que nós analisamos nem mesmo o nome da pessoa da personagem foi apresentada no texto inclusive encontramos introdução de personagem por pronome o que é uma coisa não é uma coisa comum porque o pronome ele é canonicamente usado para retomar o referente então isso me chamou bastante atenção essa diferença por questão de tempo claro que isso tem a ver com o contexto com o uso da linguagem com uma série de fatores que depois na análise você vai buscando e vai respondendo as perguntas do porquê eu tenho essas diferenças dentro do texto porque a linguagem é diferente a construção é diferente então isso tem uma relação muito direta com o contexto de produção dessas obras e o fato de ter menos informação não significa que eu tenho um texto menor ou um texto com menos qualidade muito pelo contrário eu tenho um texto que é construído de uma forma diferente mas que traz um sentido muito especial até porque para que o leitor consiga construir a sua personagem ele vai sim utilizar os outros recursos de uma maneira mais evidente como as qualificações por exemplo mas ele também vai fazer um esforço maior buscando as informações que não estão tão fáceis para ele no texto então tudo isso toda essa pesquisa foi muito gratificante para mim que cheguei a ela sem saber nada e depois ao final eu consegui eu mesmo observar a minha evolução com relação ao entendimento daquilo que eu estava pesquisando claro óbvio pela indicação e pela orientação da professora porque em todos os momentos ela me pegou na minha mão e foi me levando para que eu chegasse ao final dessa pesquisa e foi muito interessante e o fato de ter feito ela e ter observado essas diferenças sobretudo relacionadas com o contexto me chamou a atenção pode passar André para que eu desse continuidade na minha outra etapa acadêmica continuar trabalhando com a montagem da cadeia referencial só que aí eu pensei eu fiz análise de textos voltadas para o público adulto e encontrei algumas diferenças relacionadas com o tempo relacionadas com o contexto e se eu for analisar isso num texto infantil como é que vai ser essa construção referencial dentro do texto infantil o que eu posso encontrar nessas narrativas literárias e foi aí que eu decidi trabalhar com textos infantis e foi assim uma das escolhas mais bonitas e mais gostosas que eu fiz na minha vida pode passar André e mais uma vez como eu disse eu trabalhei com referenciação que é algo que eu gosto bastante de trabalhar e para trabalhar com o texto infantil então as minhas principais hipóteses eram que o modo de organização referencial nesses textos solicita estratégias possivelmente iria solicitar estratégias diferentes para introdução e manutenção do referente e por quê? Principalmente pelo fato de que essa minha hipótese surgiu não só por questão de ser um público diferente do público adulto mas principalmente pelo fato de que o texto infantil sobretudo o atual contemporâneo ele é um texto que em 100% 100% não vamos colocar 99% dos casos você vai encontrar um texto que tem a inter-relação entre a linguagem verbal e a linguagem imagética então uma das minhas hipóteses é de que o fator dessa inter-relação entre o verbal e o imagético sim poderia influenciar numa organização referencial com estratégias diferentes daquela encontrada num texto que não tem a ilustração e para isso e também pelo fato de anteriormente ter encontrado diferenças por conta do contexto eu fui a alguns textos também escritos em épocas diferentes no caso em uma época diferente que foi do século XIX pode passar André para trabalhar então os meus objetos de análise foram textos destinados à criança entre 7 e 10 anos porque é uma fase em que a criança ela tem um contato muito direto maior e direto com os textos que são destinados à sua idade começam a produzir textos então achei que era uma faixa etária interessante para trabalhar por conta disso desse contato muito direto com a linguagem escolhi contos escritos no século XX coloco assim como século XX porque foi como eu usei na minha pesquisa século XX e XIX então assim o meu objeto de estudo central foram os textos escritos foi textos da Ruth Rocha na sua maioria usei um outro autor mas a maioria o centro da pesquisa realmente foi com textos da Ruth Rocha e como eu disse são textos que tem o verbal e o imagético misturado mesclado então eu não fiz análise do texto completo mas sim de páginas aleatórias que foram decididas no decorrer da pesquisa em todos os livros eu selecionei o mesmo número de páginas para que a análise fosse mais concreta e quando eu fui buscar os textos de outra época então fui ao século XIX encontrei um texto um livro contos infantis intitulado contos infantis que foi escrito pela Júlia Lopes de Almeida e pela Adelina Lopes Vieira em 1886 foi um livro produzido já com o intuito de ser utilizado na escola naquela época então tinha também esse público nessa faixa etária de 7 a 10, 11 anos tinha algumas diferenças naquela época com relação à escola e tudo mas era um público enquadrado mais ou menos dentro dessa faixa etária e como eu disse são duas irmãs o livro é dividido em prosa e verso então a parte em prosa foi escrita pela Júlia Lopes de Almeida e foi a parte que eu utilizei o dela eu utilizei todos os textos que eu analisei eu fiz análise completa porque eram contos pequenos assim uma lauda uma lauda e meia então foi possível analisar o texto completo fazendo essa análise dos textos tanto do século XX quanto do século XIX então aí focando no que eu os dois elementos que eu intitulei a pesquisa aqui o nome próprio e o nome comum eu obtive também resultados que foram assim muito interessantes para mim que eu tenho trabalhado ainda com isso voltado para o nome próprio e para o nome comum não só com relação à época mas também isso mas principalmente com essa construção referencial que respondeu pode passar André o que respondeu as minhas as minhas hipóteses iniciais então aqui eu fiz uma tabela com alguns textos que eu avaliei da Ruth só para mostrar esse resultado quanto diferente é a estratégia de manter um referente no texto a gente observa aqui que nos textos então vamos colocar do século XX que são os textos produzidos pela Ruth a gente tem aqui um vermelho em destaque então coloquei o nome das obras de algumas obras que eu avaliei e também os personagens que eu avaliei dentro de cada uma das obras selecionei aqui as vezes em que essas personagens são referidas pelo nome próprio e pelo nome comum então veja que você tem uma quantidade muito grande de nome próprio se você for comparar com a frequência do sintagma nominal então você tem aqui no primeiro 13 para 2 5 para 2 aí eu estou falando só dos que tem vermelho a Vivinha aqui 6 para 1 7 para 4 10 para 3 e o último aqui que é o Caloca a personagem Caloca 11 vezes referida no texto por nome próprio e nenhuma por sintagma nominal e em azul estão as duas personagens que foram não foram mencionadas por nome próprio são duas personagens do reino animal porque o texto infantil ele tem muitas personagens que são do reino animal e foram mencionadas por sintagma nominal três vezes tanto a Vestruz quanto o Camaleão isso me chamou bastante atenção porque como eu disse no começo o nome próprio ele não é um referenciador mas foi o elemento utilizado para introduzir e para retomar a personagem no texto não retomar porque não retoma mas para trazer a personagem de volta ao texto toda vez que ela precisava ser lembrada dentro do texto ela vinha referida mais uma vez pelo nome próprio então o que acontece o nome próprio está trazendo de volta a personagem está mantendo ela no texto mas não está retomando está fazendo parte de um processo referencial e é óbvio que quando o Alvinho entra a primeira vez Alvinho era muito bonitinho aí a narração vai e conta algumas coisas do Alvinho quando o Alvinho volta mais uma vez pelo nome próprio então assim já tem toda essa carga de informação que não está no sintagma porque não é mas ele vem pelo nome próprio mas todas as informações que o leitor traz nessa segunda vez são informações que foram colocadas no texto no decorrer da narração e isso não acontece por exemplo não aconteceu nas minhas pesquisas anteriores deu a encontrar isso uma quantidade de nome próprio tão grande para fazer referência a uma personagem uma referente a uma cidade seja o que for que caiba o nome próprio como eu encontrei no texto infantil quando eu fui pode passar André quando eu fui fazer a mesma análise nos textos do século XIX tamanha foi a minha surpresa de que é o contrário nos textos do século XIX eu fiz a mesma coisa elenquei aqui alguns textos da Júlia e também as personagens que fazem parte e o nome próprio ele quase não existe dentro dos textos então a gente tem aqui duas personagens que são mencionadas por nome próprio o Heitor do retrato da avó duas vezes por nome próprio e seis por nome comum o sintagma nominal de núcleo comum e a Virgínia que foi três vezes mencionada pelo nome próprio e só duas por sintagma e veja que eu tenho zero aí de nome próprio então mesmo quando eu tenho uma personagem humana no caso aqui do último quadrinho que o texto é a Mimi ou a Cabrinha Cinzenta eu tenho personagens humanos eu tenho um animal que é a cabra mas eu tenho personagens humanos e eles são em todo decorrer do texto eles são eles são introduzidos e depois são retomados inclusive por repetição lexical porque é o mesmo sintagma o homem, o homem, o homem e o homem a mulher então ela volta com o mesmo sintagma a mulher então é como se fosse o nome da pessoa o nome próprio da pessoa porque não não vem mencionado de fato pelo nome próprio e você não conhece você sabe que é um homem e uma mulher apenas e no decorrer dessa análise e isso me chamou bastante atenção essa inexistência de nome próprio pode passar André eu observei uma outra coisa também trouxe aqui um excerto do Bom Dia Todas as Cores Bom Dia Todas as Cores que é da Ruth Rocha então o texto moderno e como eu disse para vocês mostrei na tabela a gente tem nos textos contemporâneos uma quantidade muito grande de nome próprio trazendo a personagem de volta ao texto e quando a gente eu mostrei dois casos ali de sintagma nominal que foi da avestruz e do camaleão e quando a gente tem aqui o camaleão observem que também acontece uma repetição e ele vem mencionado com letra maiúscula então o que acaba elevando esse nome comum ao status de nome próprio como se esse fosse o nome como eu disse anteriormente da personagem então nos textos do século XIX isso não acontece apesar de ter essa repetição lexical como eu disse no caso do homem o homem vem mencionado pelo mesmo sintagma mas não com a letra minúscula então no status dele de sintagma e aqui nesses textos modernos claro que não é sempre tem essas exceções mas muitas vezes acontece pelo menos foi o que eu observei nas minhas pesquisas do nome comum vir com letra maiúscula então o que a gente chegou à conclusão de que isso de certa forma poderia elevar esse nome comum a uma categoria de nome próprio uma vez que o nome próprio ele é tão evidente pode passar, André ele é tão evidente dentro do texto aqui são essas considerações quanto a essa montagem sintagmática que é isso que eu falei no século XX tem essa aparição do nome próprio de uma forma muito marcada muito forte mesmo sem ele ser um elemento fórico propriamente dito e o contrário acontece no século XIX o que a gente imagina e além eu respondendo as minhas hipóteses que sim tinha uma formação referencial diferente e que sim o fato de a gente ter duas linguagens em relação responde muito disso por quê? porque o texto do século XIX ele não tem ilustração então a quantidade isso é uma das respostas para o fato de termos um número muito grande de sintagmas nominais de núcleo comum porque nós temos não temos a imagem e quando a gente vem no século agora no século XX nos textos contemporâneos nos textos atuais nós temos esse casamento da imagem com a linguagem verbal então isso também é uma das respostas para o número menor de sintagmas pode passar André porque quando a gente tem um texto aqui eu trouxe um exemplo uma das páginas de um dos livros da Ruth então essa é a primeira página do no caminho de alvinho tinha uma pedra e começa vocês conhecem um alvinho? ele é este menino gorduchinho então assim possivelmente se não tivesse a imagem nós não teríamos esse tipo de construção porque como é que eu vou dizer ele é este menino gorduchinho se eu não tenho este menino para mostrar para o meu leitor então tem esse casamento que é muito interessante da linguagem verbal com a linguagem imagética e o que acontece também quando você tem a imagem você não necessariamente precisa de uma quantidade grande de sintagmas para trazer informações já que o sintagma traz as informações no seu núcleo por quê? porque você tem essas informações na própria imagem e aí vai muito do casamento entre o ilustrador e entre o autor eu imagino que cada um trabalha do seu jeito mas é claro que aí tem a mão do ilustrador mostrando o quanto ele entende a história que vem de forma escrita e aqui especialmente todos os textos que eu utilizei da Ruth na sua maioria acho que absoluta foram ilustrados pelo Claudio Martins e eu particularmente acho um ilustrador de uma sutileza de uma delicadeza para fazer as ilustrações encontrei coisas interessantes demais analisando as ilustrações dele em conjunto com o texto da Ruth inclusive personagens já que eu estava falando delas na minha pesquisa personagens que não vinham no texto verbal mas que vinham na ilustração e que eu pude mostrar no trabalho e então assim é um trabalho muito interessante você tem sim uma repetição do nome próprio e esse nome próprio ele está marcando ali para a criança tem muito a ver também com a faixa etária para qual o texto é destinado então você tem ali uma criança claro que um adulto na maioria das vezes o adulto tem contato com esse texto também para o adulto ele não é menos interessante muito pelo contrário ele é mais interessante porque o adulto que se envolve nesse tipo de texto ele consegue também contribuir para a educação da criança quando participa com ela com o texto então encontrei coisas muito interessantes sobretudo no texto infantil pode passar André no texto infantil e de tudo isso eu pensando que o livro infantil principalmente contemporâneo porque aí foi o meu foco mesmo de análise foi essa todos os textos infantis porque tinha essa relação da imagem então esse foi o meu foco principal mostrar essa inter-relação mostrar quando a imagem ela traz coisas diferentes e novas para o processo referencial quando o texto verbal contribui de forma mais efetiva como se estabelece a cadeia referencial no texto verbal o quanto eu posso jogar para a imagem então o foco foi aí e a busca no século XIX foi só para fazer um contraponto de fato dentro da pesquisa então eu entendo que o livro infantil contemporâneo ele é uma arte que unindo essas duas modalidades que eu acabei de falar ele se transforma no produto único que oferece para o leitor tanto criança quanto adulto essa possibilidade de construir de reconstruir a mesma história cada um a sua maneira cada um como quer de uma forma muito especial não só em termos referenciais mas também nesse termo de relação de imagem e isso é importante você ter essas duas vias de apreensão do mundo que é a linguagem verbal e a imagética e trabalhar com isso executar essa pesquisa foi tão especial para mim pode passar André que hoje eu tenho pesquisado muito sobre o universo infantil e uma das coisas que eu tenho conversado agora estamos um pouco afastadas mas que nós conversamos muito há algum tempinho atrás aí e que pensamos em dar continuidade é avaliar dentro desse universo infantil a formação da montagem dos diálogos porque em geral a gente tem lá diálogos que são introduzidos pelos verbos de sente pelos verbos próprios de introduzir o diálogo e a gente quando vai avaliar um texto infantil começa a perceber que tem uma relação muito grande a formação dos verbos não são especificamente aqueles utilizados para introduzir diálogos então isso já começou a chamar a atenção peraí aqui tem alguma coisa diferente vamos por esse caminho vamos começar a investigar uma coisa que a gente não desenvolveu ainda então não cabe falar muito mas é algo que me deu que tem me dado muito prazer de ler de pesquisar e que eu tenho certeza que é um caminho que eu quero continuar porque me deu muito prazer tem me dado muito prazer eu tenho certeza que ainda vai me dar muito prazer e claro óbvio que eu quero seguir nesse percurso com a professora Maria Helena me encaminhando contribuindo comigo e assim eu termino a minha apresentação falando querendo falar um pouquinho mais da professora Maria Helena que foi responsável por tudo isso aqui que eu consegui fazer é responsável por muito daquilo que eu ainda faço e que eu estou fazendo porque graças a Deus ela é presente na minha vida ela é uma amiga uma pessoa que tá dentro do meu coração e que não tem nenhuma palavra que eu possa falar pra resumir essa pessoa que eu possa falar pra resumir o meu sentimento por ela o meu carinho o meu respeito o orgulho que eu tenho de dizer que fui orientada por ela que posso falar com ela quando eu tenho necessidade de perguntar alguma coisa ela foi assim muito especial ela sabe o quanto ela foi especial o quanto ela é e o quanto ela será especial na minha vida sempre por tudo que fez por mim por tudo que faz pelos outros também porque eu acompanho os meus colegas eu sei quanto ela faz pelos outros também e então assim eu tenho muito prazer agradeço a Deus por ter colocado ela no meu caminho colocou foi Deus que colocou ela no meu caminho no começo de tudo isso nós nem nos conhecíamos apesar de estarmos no mesmo local de acadêmico nós não nos conhecíamos pessoalmente conhecia muito ela por nome por toda a expressão que ela tem a qualidade profissional que ela tem e acabamos nos encontrando ali de uma forma mágica então com certeza pela mão de Deus e tudo aquilo que ela fez por mim não tem preço e não tem palavra que resuma eu só peço a Deus que dê muita saúde pra ela que ela possa ajudar muitas pessoas ainda como me ajudou obrigada professora Maria Helena por existir e por fazer parte da minha vida obrigada a vocês também por terem me ouvido e a você André meu querido meu lindo que me ajudou obrigada obrigada Lu por essa apresentação tão bonita temos alguns comentários aqui da professora Beatriz Decá ela escreve muito interessante o seu trabalho Luciana e a Clarice Matos que comenta aqui também que gostoso de acompanhar da vontade de ficar ouvindo a tarde toda parabéns Luciana ai que bom que linda obrigada meninas fico muito feliz obrigada obrigada Lu obrigada a você agora eu vou pedir licença do meu papel de moderador porque chegou a minha hora de apresentar o meu trabalho é deixa eu compartilhar minha tela aqui agora vamos criar um verbo novo moderar moderar-se 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 é o mesmo verbo moderar-se mas com outra significação agora o André vai se moderar tá André modere-se bom boa tarde para mim para mim tem sido um prazer poder ter organizado esse evento junto com a professora poder estar fazendo essa moderação dos três dias de apresentação estar aqui hoje à tarde com esses colegas tão queridos especialmente foi totalmente acidental cairmos eu a Luciana e o Felipe no mesmo bloco nós três que vivemos o nosso período todo de pós-graduação juntos ali no Mackenzie com a professora então é muito mais especial também poder estar aqui apresentando junto com eles nessa nessa tarde eu vou fazer uma espécie de depoimento não é relatório mas vai nessa direção de de mostrar que desde o início da minha pesquisa eu tenho tentado buscar a significação na gramática e aí já mostrar um encaminhamento do que eu tenho feito agora que essas implicações para descrição dos usos do português aqueles que estão então nos acompanhando desde o primeiro dia do evento sabem bem que a diretriz para os pesquisadores foi de responder as duas perguntas o que pesquisei no início de minha formação e o que estou pesquisando agora e como avalio a construção desse percurso de pesquisa o problema é que para um pesquisador como eu que defendeu seu doutorado há pouco mais de dois anos e há pouco menos de dois anos assumiu uma vaga de professor numa universidade federal é complicadíssimo responder a segunda questão porque eu quase não tenho o que balancear assim responderei a primeira questão com facilidade e completude da segunda pergunta entretanto a resposta será apenas parcial e focarei assim em como penso construir o meu percurso de pesquisa de início devo dizer que apesar de ter defendido o meu doutorado e de não estar mais em São Paulo onde eu me encontrava com a professora Maria Helena toda semana eu tenho tido o privilégio de poder contar ativamente com a mão dela me ajudando nesse percurso me aconselhando me puxando para produzir com ela mas não quero colocar a carroça na frente dos bois fazendo balanço antes de apresentar algo que possa ser balanceado antes de chegar à primeira questão permitam-me lhes contar dois dedinhos de história e vai ser importante para a construção do percurso eu entrei no curso de letras porque queria ser professor de gramática de ensino médio eu sempre tive fascinação por gramática a ponto de minha brincadeira de criança pré-adolescente ter e escrever material didático de português imagina no primeiro semestre do curso de letras em uma das primeiras aulas de linguística 1 a professora disse que a disciplina gramatical tal como a conhecemos nasceu na Grécia Antiga e a descoberta desse fato despertou em mim uma curiosidade para saber um pouco mais desse assunto fui fazer uma pesquisa na biblioteca da universidade usando algumas palavras-chave lembro que me deparei com dois livros a vertente grega da gramática tradicional de Maria Helena de Moura Neves e gramática tradicional e tradição gramatical de Rosa Virgínia Matos e Silva foi assim que conheci Maria Helena de Moura Neves eu procurei o livro em cebos em livrarias na época estava esgotado na editora e lembro-me de achar uma cópia perdida até meio desgastada na estante de uma livraria que nem existe mais em Maringá no Paraná de onde eu sou o livro se tornou o meu livro de cabeceira eu lia e relia páginas impressionadíssimo com tudo que estava nele com certeza eu achava que entendia mais do que eu realmente entendia porque estou contando isso porque a professora Maria Helena se tornou desde o início da minha graduação uma referência mal sabia eu que um ano mais tarde no segundo ano de graduação eu teria aula de linguística 2 com o professor Juliano Desiderato Antônio que apresentou na semana passada e na apresentação da disciplina ele disse que havia feito mestrado e doutorado com a professora Maria Helena de Moura Neves na minha graduação se pelo livro eu fui educado no funcionalismo pela professora Maria Helena foi o Juliano que me ensinou a dar os primeiros passos na pesquisa acadêmica e no funcionalismo e nesse ponto eu devo resgatar o que o Juliano disse no final de sua apresentação no sábado anterior ele disse que espera poder ser para seus alunos um pouco do que a professora Maria Helena foi para ele e posso dizer com toda certeza que ele foi mais do que ele imagina então eu não poderia deixar registrar de registrar meu agradecimento ao Juliano por ter investido em mim no início da minha formação sob orientação do Juliano desenvolvi dois projetos de iniciação científica o primeiro tinha como objetivo formular uma sequência didática para o trabalho com modalização no ensino médio e nessa época eu já dava aula em ensino médio e pude testar a sequência com os meus alunos o segundo no campo da descrição e com o aparato da teoria da estrutura retórica o objetivo era descrever a relação de contraste em um corpo de locuções formais quando eu estava no penúltimo ano da graduação Juliano me convidou convidou a professora Maria Helena para fazer uma conferência em Maringá foi então que pude conhecê-la pessoalmente e já no meu último ano da graduação comecei a ir ao Mackenzie com certa regularidade para conversar sobre o projeto de mestrado porque ela disse que gostaria de pedir uma bolsa FAPESP para mim na primeira vez que fui ao Mackenzie a professora pediu que eu levasse qualquer coisa escrita e com muita paciência e atenção ela corrigiu o texto que não serviu de nada para o projeto mas eu ainda tenho ele guardado de recordação esses dois dedos de história são um pano de fundo para que eu possa adequadamente responder as duas questões propostas porque mostram que eu já sabia desde cedo que queria estudar gramática e que desde o início da graduação queria estudar com Maria Helena de Moura Neves então vamos às questões a primeira o que pesquisei no início de minha formação e o que estou pesquisando o projeto de mestrado nasceu dentro de uma condição favorável eu estava no último ano da graduação mas havia adiantado todas as matérias para fazer mobilidade acadêmica no departamento de linguística da Universidade da Califórnia em Berkeley com a professora Yves Switzer nos últimos cinco nos cinco meses durante os quais eu estive lá eu e a professora Maria Helena tínhamos reuniões virtuais semanalmente para discutir o meu projeto de mestrado que seria submetido ao FAPESP a professora me apresentou a questão da fluidez de categorias um tema recorrente na sua obra que esteve no centro da minha pesquisa e que tem sido um dos meus focos de análise nas pesquisas que tenho desenvolvido atualmente e aqui foi particularmente um trecho de um texto que ela me passou para ler ainda antes de começar o mestrado em que me chamou a atenção um texto dela de 2010 em que ela diz assim também no campo já rotulado como da gramática ficam evidentes uma propriedade e um processo sempre presentes na vida das línguas em função são eles respectivamente a gradualidade e a forte tendência do encaminhamento dos itens para funções mais gramaticais e foi em Berkeley com a professora Yves Switzer que tive o primeiro contato com a teoria dos espaços mentais lá eu fiz três cursos com ela e um deles foi um seminário de pós-graduação sobre o tema a leitura do prefácio da segunda edição de Mental Spaces do Fauconier despertou meu interesse por conjugar a teoria dos espaços mentais com aparato funcionalista particularmente chamou minha atenção o modo como Fauconier pensava a relação entre gramática e construção do significado como se vê nesse trecho em que ele diz que a gramática desempenha um papel grande nesse amplo esquema da construção do significado porque é o elo visível entre os bastidores misteriosos da cognição e o aparente comportamento de organismos humanos pensantes então da combinação da semântica cognitiva particularmente da teoria dos espaços mentais com a teoria funcionalista nos seus princípios mais gerais e sem vinculação particular a um ou outro modelo nasceu minha dissertação de mestrado defendida em 2015 no Mackenzie com esse título enorme os juntivos causais e concessivos do português brasileiro na perspectiva cognitivo funcional uma ligação uma análise da ligação conceptual dos elementos gramaticais em uso nessa zona adverbial a pesquisa do mestrado se apresentou como uma tentativa de articular as interfaces sintática semântica e pragmática em perspectiva cognitivo funcional na descrição do funcionamento de alguns itens juntivos causais e concessivos eram eles já que uma vez que e visto que causais ainda que mesmo que e se bem que concessivos com o objetivo de verificar dentro dessa zona adverbial de causalidade condicionalidade e concessividade como se manifestam no português as relações gramaticais e a partir daí configurar a contraparte da rede de espaço mental estabelecido nesse território durante o período do mestrado a Thaisa de Oliveira que apresentou também na semana passada me falou da bolsa de mestrado sanduíche da FAPESP e aí eu voltei para Berkeley para trabalhar com a professora Yves Switzer por mais um semestre para desenvolver um projeto específico sobre a natureza da concessividade um projeto intitulado The Nature of the Concessive Category and Its Linguistic Realization O exame específico da categoria concessiva proposto neste estudo foi na direção de articular os componentes semânticos da categoria a escalaridade o contraste e a persistência com noções mais gerais do sistema cognitivo de dinâmica de forças e essa articulação possibilitou tratar tais componentes como categorias conceptuais que se mapeiam em categorias linguísticas as quais por sua vez servem a expressão do significado concessivo e isso abriu um caminho interessante para uma discussão sobre a motivação de categorias linguísticas e conceptuais o exame ainda revelou que a categoria concessiva apresenta parâmetros e componentes que não necessariamente estão vinculados à categoria de causa isso num contexto em que semanticamente numa semântica verifuncional a concessividade sempre vinha caracterizada ou definida como sendo a negação de uma causa ou a insuficiência de uma condição nesse contexto no que diz respeito à concessividade particularmente pode-se tratá-la em seus próprios termos sem que seja necessário caracterizá-la semanticamente fazendo-se referência à causalidade ou à condicionalidade e aí estava o germe da minha tese de doutorado a pesquisa do doutorado na esteira do mestrado continuou com foco na zona adverbial de causalidades mas com foco especial na expressão do significado concessivo no português brasileiro e aí a tese defendida em 2019 intitulada a expressão do significado concessivo no português brasileiro as construções gramaticais interfaz com padrões da proposta da proposta da tese é o de que abre aspas a coerência local é crucial para a interpretação para a interpretação semântica bem sucedida as partes da construção devem se somar em um todo coerente isso é uma citação de Densinger e Switzer que foram assim as pioneiras nesse tratamento da questão da composicionalidade construcional e daí vem a ideia de composicionalidade construcional um princípio que é pouco desenvolvido teoricamente cuja implicação para a descrição de construções gramaticais é pouco entendida mas disso falo mais adiante em linhas bastante gerais a proposta da tese era verificar como o mesmo significado o de concessividade pode ser construído pode ser construído a partir de peças diferentes sem necessariamente estar nesse centro prototípico da gramática das construções adverbiais o modelo teórico adotado na pesquisa que constituiu da combinação da semântica construcional com funcionalismo permitiu que fossem consideradas não apenas construções adverbiais que convencionalizadamente instanciam significado concessivo mas um corpo de outras construções como essas de que eu só dou a amostra aí do pode até ganhar mais moralmente já perdeu se não pelo menos e o país não ganha como em três respeitabilidade só porque se acerta foram analisadas no total 15 tipos foram analisados no total 15 tipos diferentes de construções que instanciam significado concessivo no português brasileiro fora as construções adverbiais como disse anteriormente a questão da fluidez de categorias tem sido um dos meus principais focos teóricos de pesquisa no mestrado examinei os diferentes fatos gramaticais dentro de um espaço semântico difuso de causalidade e concessividade no doutorado a pesquisa partiu de um centro prototípico no espaço semântico da concessividade para chegar às bordas e como mostrei na tese até mesmo o centro prototípico é organizado difusamente nos termos de Leikhoff um dos resultados teóricos talvez mais relevantes da pesquisa do doutorado seja a ideia de que o significado construcional implica um modelo tanto bottom-up quanto top-down para a arquitetura da gramática uma vez que o domínio semântico global de uma construção é tão importante quanto o domínio semântico do qual vem as peças que constroem esse significado e é exatamente isso que tenho tentado explorar no meu projeto de pesquisa atual como professor da Universidade Federal de Minas Gerais e cuja proposta então do projeto é modelar a rede construcional da zona de causalidades então um projeto intitulado construções gramaticais composicionalidade e categorização uma visão a partir da zona adverbial de causalidades nesse projeto do ponto de vista teórico tenho explorado as implicações da noção de composicionalidade construcional para descrição gramatical do ponto de vista descritivo o objetivo é chegar a uma rede integrada da zona de causalidades não só na sua expressão adverbial por isso adverbial no título entre parênteses mas também na predicação isto é na expressão de eventos e seus argumentos um bom exemplo disso está no trabalho por exemplo que a Gisele apresentou na semana passada em que você tem a conjunção integrante do ser e na concessividade quando você tem por exemplo quem quer que assuma a presidência da república em 2022 vai ter muito problema vai ter muito pepino com o que lidar então esse sujeito complexo construindo essa concessividade desde o mestrado então tenho procurado investigar duas questões que significados podem ser e de fato são construídos por meio da gramática e que processos e princípios atuam efetivamente na construção desses significados a busca é pois pela significação na gramática em três linhas principais no exame da interface entre categorias linguísticas e conceptuais na discussão de princípios teóricos que regem a composicionalidade construcional e na descrição dos vários modos pelos quais os significados podem ser linguisticamente expressados de todo modo são a linguagem e a gramática nas várias interfaces e nos vários campos de atuação da vida humana que me interessam como pesquisador e trabalhar tão próximo a professora Maria Helena tem me permitido desde o mestrado pesquisar algumas dessas interfaces da gramática especialmente a interface com o ensino escolar da gramática e com a construção do saber gramatical na tradição portuguesa e brasileira por meio do exame das obras gramaticais e aí eu chego à segunda questão como avalio a construção desse percurso de pesquisa e o que fica projetado a partir daqui como todos que têm apresentado ao longo desse evento minha história de pesquisa está muito ligada e é fortemente determinada pela relação de amizade de trabalho que tenho mantido com a professora Maria Helena desde o início do meu mestrado e eu ainda tenho o privilégio de agora como colega continuar produzindo e pesquisando com ela isso é na verdade literalmente a realização de um sonho gerado ainda no meu primeiro semestre de graduação de um dia poder estudar com ela mas eu nunca imaginaria que seria como tem sido se eu posso chegar num evento como esse e fazer um balanço que tenho feito do que tenho feito nos últimos anos apesar do pouquíssimo tempo de carreira propriamente é porque a professora Maria Helena acreditou e continua acreditando em mim me incentivando e me mantendo perto dela o único balanço que posso fazer por hora consiste em olhar para o modo como minha jornada tem sido construída e como ela pode ser daqui pra frente tentar fazer pesquisa em todas essas frentes que apresentei na minha resposta à pergunta 1 a descrição o ensino e a construção do saber gramatical pode até ser uma coisa escandalosa para usar o termo da professora no sentido de querer dar um passo maior que a perna mas essa tentativa nasce de um desejo de entender o funcionamento da linguagem compreender como as pessoas comunicam o que comunicam e o que tudo isso significa em relação a nossa natureza social e cooperativa como espécie humana nesse contexto tenho clareza do projeto ao qual quero me dedicar no médio e longo prazo que é uma descrição cognitivo funcional das construções gramaticais do português brasileiro e esse projeto ele foi concebido no âmbito do grupo texto e gramática e cognição que coordena na UFMG e que conta com alunos de graduação de pós-graduação e também ocasionalmente com a participação da professora Maria Helena o projeto parte do entendimento de que a gramática da língua se resolve em processos básicos de constituição a proposta funcionalista de Neves e de que a construção do significado dos enunciados se resolve em operações sociocognitivas em linhas bem gerais a proposta teórica deste projeto está em verificar os processos básicos de constituição do enunciado na interface com domínios semânticos e cognitivos a primeira etapa do projeto de seis se desdobra no desenvolvimento das questões teóricas que estão aí e no exame daí descritivo dos tipos básicos de sentença declarativa interrogativa imperativa exclamativa que servirá como território para uma descrição piloto dentro desse modelo teórico cognitivo funcional e os primeiros resultados desse projeto já serão apresentados no GT da UFAL gramática do português encerrando o balanço final gostaria de encerrar minha apresentação com um trecho do livro do desassossego de Fernando Pessoa descobri esse trecho logo ainda no início do meu mestrado e pude compartilhá-lo com a professora Maria Helena na ocasião depois de fazer um arrasoado sobre o trecho a professora me disse que se fosse poetisa ela escreveria coisas dessa natureza e só para fazer um exercício bem a lá neves eu destaquei o que é de metalinguagem em verde e o que é de vivência em vermelho e aí segue o trecho a gramática definindo o uso faz divisões legítimas e falsas divide por exemplo os verbos em transitivos e intransitivos porém o homem de saber tem muitas vezes que converter um verbo transitivo em intransitivo para fotografar o que sente e não para como um dos animais homens o ver às escuras se quiser dizer que existo direi sou se quiser dizer que existo como uma alma separada direi sou eu mas se quiser dizer que existo como entidade que a si mesma se dirige e forma que exerce junto de si mesmo que exerce junto de si mesma a função divina de se criar como hei de empregar o verbo ser se não convertendo subitamente em transitivo e então triunfalmente antigramatizando gramaticalmente supremo direi sou me terei dito uma filosofia em duas palavras pequenas que preferível não é isto a não dizer nada em 40 frases que mais se pode exigir da filosofia e da dicção obedeça a gramática quem não sabe pensar o que sente sirva-se dela quem sabe mandar nas suas expressões conta-se de Sigismundo rei de Roma que tendo num discurso público cometido um erro de gramática respondeu a quem lhe falou sou rei de Roma e acima da gramática e a história narra que ficou sendo conhecido nela como Sigismundo super gramática maravilhoso símbolo cada homem que sabe dizer o que é que sabe o que diz é em seu modo rei de Roma o título não é mal e a alma é cerce ainda ainda que Maria Helena não seja poeta ela exerce o ofício de criar o poieses do grego de moldar de forjar todos aqueles que passam por sua mão não quero falar pelos outros colegas mas creio que ninguém discordaria de mim nesse ponto de certo modo todos que apresentaram nesse evento desde o primeiro dia aprenderam com ela que cada homem que sabe dizer o que é é em seu modo rei de Roma o título não é mal e a alma é cerce obrigado bom agora saindo do papel de apresentador voltando para o de moderador agora a gente chega na penúltima apresentação antes da professora Maria Helena a apresentação do Felipe Viviangular professor da FMU com um trabalho intitulado por uma caracterização da língua informal boa tarde bem-vindo Felipe olá olá André muito obrigado pelo convite parabéns pela sua bela apresentação deixou todo mundo emocionado agora tá conseguindo me ouvir bem todo mundo me ouve sim ok eu vou compartilhar minha tela aqui só um instante foi foi sim ok então vamos lá meu nome é Felipe Goulart eu sou professor na FMU eu tive aí como o André comentou a gente fez esse trajeto aí de mestrado e doutorado todos juntos com a Luciana também que falou agora há pouco então eu até pensei que tivesse sido de propósito esse agrupamento não sabia que tinha sido uma coincidência legal bom eu vou passar então agora uma um resumo aí do meu trajeto que a professora Maria Helena com certeza também foi uma figura central então antes de falar da minha das minhas pesquisas de mestrado e doutorado vou falar um pouquinho do que veio antes que foi inclusive onde eu tive meu primeiro contato com a professora Maria Helena no meu no último ano da licenciatura em letras que eu fiz no Mackenzie a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso e eu resolvi fazer um trabalho sobre a voz passiva sintética porque desde que eu me deparei com essa construção e com essa classificação alguma coisa ali pra mim pareceu estranho de alguma forma estava evidente pra mim ali que aquilo que tradicionalmente se classificava como uma voz passiva não era sentido pelos falantes como uma construção passiva quando eles usam esse tipo de construção por isso que você tem tanto vende-se casas no lugar de vendem-se casas e o meu orientador nessa época foi o professor doutor Ronaldo Batista e ao longo da minha pesquisa ele acabou falando olha você está indo aqui você está se aprofundando aqui cada vez mais num nível técnico da gramática eu acho que eu acho que você precisa mais pra frente depois que você terminar isso aqui você tem que fazer um mestrado com a doutora Maria Helena de Moura Neves eu já fiquei putz sério né porque quando falavam da professora Maria Helena lá nos meios da pós-graduação falava-se assim no nome dela com aquela uma reverência misturada com medo as pessoas ficavam intimidadas quando ela passava ela participou da minha banca da minha banca de TCC desse trabalho esse foi o primeiro contato que eu tive com ela e aí a partir dali já ficou prometido que quando eu fizesse um mestrado ela ia ser a minha orientadora eu me lembro dela chegando quando ela chegou no elevador meus outros colegas estavam fazendo ali tinham cada uma suas bancas a professora Maria Helena chegando pra banca nossa se convidou a Maria Helena pra banca que coragem e todo mundo sabia como ela já só tinha um medo tava um certo medo de ter o seu trabalho avaliado pela professora Maria Helena de Moura Neves enfim mas aí no ano seguinte que foi a minha habilitação em tradução eu fiz um trabalho orientado pela doutora Thais Verdolini sobre uma escolha que você tem que fazer com muita frequência quando você traduz do inglês pro português especificamente que é a de escolher entre seguir a norma ou manter a informalidade do registro especialmente quando você tá fazendo uma tradução de registro informal você você é obrigado a fazer diversas escolhas com relação a sua tradução em que se você for seguir aquilo que a norma prescreve você vai estar se distanciando da forma como um falante naturalmente costuma se expressar né por exemplo pra simplesmente anunciar uma ida ao banheiro né em inglês você tem a preposição to que é a que se emprega nesses casos que é a preposição que você vai empregar tanto em contextos formais quanto em contextos informais com ou sem auto monitoramento quanto que em português em contextos formais de monitoramento você tende a usar a preposição ao que é a que é prescrita pela norma e informalmente você fala vou no banheiro né então você é constantemente colocado diante de escolhas desse tipo quando você traduz então e esses meus trabalhos já foram aí um 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 presságio do que vinha em seguida né eu já tava o que que o fio comum né desses dessas duas pesquisas que eu já vinha desenvolvendo estava no monitoramento né desde o desde o começo tava aí o meu interesse desde a primeira vez que eu cheguei pra falar com a professora Maria Helena eu falei olha eu quero trabalhar com informalidade eu quero entender como funciona a língua informal eu quero entender os efeitos do auto monitoramento na nossa fala então pra começar aqui a resposta dessa primeira pergunta que eu pesquisei durante a minha formação eu pesquisei a língua informal né e obviamente quando você fala de informalidade você é obrigado a tratar também da formalidade né é difícil falar de um sem falar do outro então especialmente ver o que que muda do formal pro informal pra entender a essência do monitoramento que ao meu ver é o grande porque você tem muitas formas aí de definir o que que é a língua informal o que que é informalidade formalidade tem várias explicações aí mas no meu entendimento a grande diferenciação que a gente tem entre a variedade formal e a variedade informal é a questão de ativar o monitoramento e os efeitos que isso tem na fala tá em todo fazer da linguagem só que aí a gente chega com esse objeto enorme e aí a professora como já comentaram gosta de objetos de pesquisa bem recortados bem delineados então a gente acabou decidindo no primeiro momento trabalhar com o sujeito pronominal tá o sujeito pronominal de primeira pessoa isso foi a minha pesquisa de mestrado teve esse título aí foi em 2013 tudo isso no Mackenzie a realização do sujeito eu no português brasileiro informal um estudo no gênero videolog bom e foi durante essa pesquisa que eu tive o meu primeiro contato com aquele obstáculo que é tão comum pra quem costuma trabalhar com a língua informal com a língua espontânea é conseguir material de análise adequado porque o que a gente tem em farta oferta o que a gente encontra com facilidade é gravação de pessoas que falam sabendo que estão gravadas isso pra quem quer trabalhar com a língua bem informal não é o ideal a gente quer gravações de pessoas que não sabiam que estavam sendo gravadas só que tem a gente já sabe os impedimentos éticos e jurídicos que a gente tem em cima disso então não é tão fácil conseguir esse tipo de material então a gente acabou encontrando um meio termo nessa época que foi o gênero então recente dos videologues hoje em dia todo mundo sabe muito bem o que é videolog acho que dispensa explicações mas na época isso não é um gênero tão conhecido assim o que a professora Marilena até falou você vai ter que dedicar um capítulo à apresentação desse gênero porque não é algo assim que a gente já pode dar como conhecido no seu leitor então quer dizer é claro que não é o material de análise perfeito no sentido de que os falantes sabem que estão sendo gravados eles inclusive podem se editar e reeditar mas quer dizer mas ele já é algo é diferente por exemplo de você pegar uma entrevista televisiva que a pessoa está sentada ali no jornal do Jô Soares com um monte de gente olhando para ele com uma câmera ali com uma luzinha vermelha que naturalmente vai despertar o automonitoramento então quer dizer você tem aí uma produção oral que é se faz em um cenário amador a pessoa geralmente na grande maioria pelo menos do material com que eu trabalhei os falantes ali estavam se expressando no próprio quarto falando sobre temas banais então você tinha vários fatores ali que favoreciam essa informalidade que eu buscava qual foi a minha principal minha pergunta de pesquisa aqui nesse mestrado eu queria saber qual era a preferência dos falantes com relação à explicitação do sujeito de primeira pessoa do singular acho que a gente já teve uma outra pesquisadora aqui no segundo dia do congresso que trabalhou com o tema afim então o que eu vou falar agora é bem próximo do que já foi dito por ela o português é uma língua que tradicionalmente se considera um idioma prodrop quer dizer um idioma com uma propensão ao pronoun dropping a supressão de pronomes mas eu percebi eu já sentia com a minha intuição de falante nativo que não peraí a gente não tem essa propensão de ficar dispensando os pronomes o sujeito pronominal pelo menos assim como dizem especialmente se a gente levar em consideração a mudança que a gente teve no paradigma conjugacional que a gente passou desse paradigma que a gente está vendo aqui que você tem um grau relativamente alto de exclusividade desinencial quer dizer você tem alguma bionivocidade entre formas específicas entre flexões específicas e configurações número pessoais você só tem algumas coincidências algum sincretismo entre a primeira e a segunda pessoa a gente passa para este outro paradigma em que você tem muito mais sincretismo você tem muito mais coincidência de formas entre as diferentes combinações número pessoais só que aí que está a maior ingenuidade nossa é achar que a explicitação ou não do sujeito vai depender só disso vai depender só de a terminação verbal já indicar ou não qual é a combinação número pessoal do sujeito então a gente acabou descobrindo primeiro o que a gente descobriu que de fato existe uma preferência muito forte pela explicitação do sujeito você tem aí 77,7% de explicitação do pronome eu e segundo que a explicitação desse pronome vai muito além da exclusividade desinencial porque se fosse assim nas circunstâncias em que a determinação indica o verbo você teria sujeito nulo sempre e não é esse o caso você vê que na verdade a gente está bem longe disso eu peguei aqui especificamente as ocorrências com desinência exclusiva coloquei de um lado peguei as ocorrências com desinência não exclusiva coloquei de outro lado e a gente vê aqui dentro do grupo vejam aqui esse primeiro par esse primeiro par de colunas dentro do primeiro grupo você tem só desinencias exclusivas como por exemplo eu fiz eu acho quer dizer necessariamente só pode ser eu e mesmo assim você tem 75% de explicitação quase a mesma coisa que no outro no geral a gente tem 77 então você tem a torto e a direito construções como essa que o falando disso aí eu pensei ah eu acho que eu vou fazer também porque eu tenho muitas dicas para dar quer dizer todos os verbos com desinência exclusiva em sequência bem próximos e mesmo assim todos com sujeito eu explícito tá então o que que eu vi que se você também tem aí em jogo outros fatores eu não vou me aprofundar neles agora que além da exclusividade desinencial você tem a polaridade a integração em oração relativa a manutenção de valor referencial e o priming tá então no mínimo você tem mais esses quatro fatores aí tendo uma considerável influência sobre a explicitação ou não do sujeito de primeira pessoa tá então passando rapidamente aqui tô fazendo como se fosse um medley de todas as pesquisas que eu fiz enquanto você vai ver tá com preguiça de ver o fantasma da ópera inteira aí você assiste só aquele medley que tem todas as músicas já ali condensadas em oito minutos então passar basicamente assim aqui as minhas pesquisas ah no doutorado o que que eu olhei ainda ainda tratando da naturalidade tá da naturalidade na língua de quando você vai ver como que as pessoas costumam se expressar de fundo eu percebia assistindo a obras de ficção audiovisual filmes novelas seriados em português né que parecia existir uma distância muito grande entre a forma né entre essa forma como as pessoas falam na televisão e a forma como a gente fala de verdade e aí eu quis ver isso aí tá mas em termos técnicos se a luz tá atrapalhando um pouquinho em termos técnicos aqui em termos científicos se eu consigo combater o pôr do sol é que como que a gente pode tudo bem acho que dá pra como que a gente pode colocar aqui né explicitar exatamente o que que diferencia uma variedade da outra tá aí eu fui pesquisar outras pessoas que já tinham tratado disso em termos comparativos eu não encontrei mas o que eu encontrei foi às vezes alguns materiais de pessoas que são da própria área né da ficção roteiristas por exemplo falando sobre sobre a dificuldade de você criar diálogos convicentes né então eu peguei eu trouxe essa citação aqui de um guia de um manual de escrita pra TV né pra roteiristas é um é australiano tá então você vê que isso não é uma questão assim que não é só a gente que tá discutindo aqui então essa nesse guia a gente tem o seguinte a autora fala o seguinte não deveria ser tão difícil assim fazer as pessoas falarem umas com as outras expressarem ideias e transmitirem informações que movam a história adiante e no entanto o diálogo é uma das maldições da vida do escritor muitas vezes forçado e entediante a um nível entorpecente ele pode retardar um roteiro cheio de embalo narrativo até uma parada completa e aí quando chega nesse ponto você acaba evocando do seu espectador uma exclamação como ninguém fala assim né que foi né o título do meu trabalho ninguém fala assim idealização e realidade na representação da fala espontânea então aqui nesse trabalho eu já pude eu consegui um material de análise graças ao Sebastião Leite muito obrigado a esse pesquisador que se encaixa exatamente naquilo que eu preciso que é a gravação de pessoas que não sabiam que estavam sendo gravadas então eu peguei a amostra de interação do banco de dados e Boruna aí minha pergunta de pesquisa era a seguinte até que ponto as supostas representações da língua espontânea realmente a representam então o que que separa essas representações da fala que a gente vê na ficção da fala real então aqui a gente tem algumas tabelas comparativas em cima a gente tem a amostra da interação ou seja fala real pessoas falando de verdade e embaixo a gente tem uma tabela feita a partir de dados de gravações que eu peguei de filmes novelas por aí vai de ficção audiovisual é a primeira primeiro ponto a primeira discrepância perdão a primeira discrepância que eu encontrei entre essas duas variedades está na frequência de descontinuidades quer dizer de hesitações e interrupções você pode perceber que na fala real a gente tem uma frequência de hesitações e interrupções muito mais alta do que na ficção audiovisual na ficção audiovisual você tende a ter uma alta frequência de frases perfeitas com começo meio e fim já parece então ali prontas para fluir da boca do personagem e não é assim que a fala acontece na vida real a gente gagueja a gente trava a gente começa uma construção larga a construção no meio e começar uma outra nova e não que isso não aconteça nunca na ficção audiovisual até acontece você vê que o número aí não é zero mas se você pegar na comparação a gente vê então eu fiz a comparação tanto por tempo quanto por número de palavras tá então na fala real na amostra de interação você fica um tempo médio de 10 segundos normalmente a cada 10 segundos você tem uma descontinuidade seja uma hesitação seja uma interrupção enquanto que na ficção audiovisual você tem esse tempo médio de 48 segundos então que é muito menos frequente isso é a média às vezes a gente fica minutos e minutos sem nenhuma interrupção nenhuma hesitação que na fala espontânea real é muito difícil de acontecer se você for por número de palavras também a gente tem aqui na fala real a cada 26 27 palavras na ficção real perdão na ficção audiovisual a cada 117 118 palavras outro ponto de excrepância que eu encontrei a disputa por turnos na nossa conversação real a gente não tem já uma pré-determinação de quando começa a fala de um e quando acaba de quando a minha fala acaba e a sua começa só que na dramatização você tem muito bem definida esse jogo de tênis agora sou eu agora você agora sou eu agora você então você vê aqui também eu fiz o mesmo esquema de comparação por tempo e por palavras então aqui a gente tem uma média na amostra de interação de uma disputa por turnos sobreposição de turnos sobreposição de vozes a cada 49,50 segundos na ficção 251 então quer dizer cinco vezes menos frequente é perceptível quando você começa a prestar atenção nisso último ponto para mostrar aqui no doutorado você tem uma diferença também eu não sei se vai dar para passar aqui não sei se o som vai sair tá saindo não bom tudo bem só aqui pela pela transcrição eu vou fazer uma rápida rápida leitura aqui pô gostei do clube hein galera até que valeu a pena a gente ter saído daquele colégio careta que a gente estudava né pô no múltiplo escolha com esse clube de brinde vai dar para a gente tirar muita onda hein ainda dizem que o crime não compensa hein não 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 pera aí acender um isqueiro no detector de incêndio do colégio no dia da prova final de matemática não foi crime foi uma ideia de gene então quer dizer o que que é isso isso é o capítulo inicial de uma temporada de malhação tá o que que você percebe aí em termos de fluxo de informação que diverge muito da forma como a gente tem de estruturar a nossa informação de fato você tem muita muita informação nova é condensada ali em em três turnos né entre o turno de três de três falantes isso é algo que dificilmente aconteceria na fala real o que acontece aí é que você tá tentando deixar o seu espectador à par de tudo que ele precisa saber em pouco tempo pra ele poder acompanhar o desenrolar dessa trama tá então algumas distinções que a gente tem aqui entre o fluxo de informação na fala espontânea real e na ficção audiovisual estão aqui na ficção audiovisual especificamente referências lexicais ocasionalmente extensas ocorrem em pontos em que referências pronominais seriam suficientes para remissão ao referente pretendido blocos informativos dados surgem em posição tipicamente remática em posições finais são emitidos enunciados inteiros que não trazem nenhuma informação nova ao personagem ouvinte ao menos em termos representacionais quer dizer um falante fala um falante A fala perdão um personagem A fala para um personagem B algo que o personagem B já sabe tá só que obviamente para que isso serve para chegar essa informação no próprio espectador tá o que mais conteúdo de alta densidade informacional é frequentemente acomodado em enunciados relativamente curtos de modo que rapidamente ponha o espectador a par de tudo que ele precisa saber para acompanhar a frente tá bom vou dar uma pulada aqui eu vou falar para responder a próxima pergunta o que eu estou pesquisando agora agora eu estou tendo a felicidade de orientar trabalhos tá como o André também já comentou para a gente não faz tanto tempo assim que a gente saiu do doutorado a gente de repente se vê nessa posição de estar orientando uma outra pessoa desperta um pouquinho daquela síndrome de impostor fala meu Deus eu estou orientando alguém como é possível isso mas a gente já deu para ter alguns resultados bem felizes algumas pesquisas frutíferas que eu vou compartilhar com vocês agora vocês já conseguem perceber que eu sou daqueles orientadores malas que fazem orientando pesquisar o tema que ele gosta não mas é mentira elas aceitaram todos esses temas foi tudo foi tudo acordado tá então eu tive aqui a Juliana que pesquisou a realização do objeto direto tá eu tenho a Luciana com uma pesquisa fonológica e a que está em andamento agora para este ano é a Kelly Amorim com um estudo de tentativas de alteração consciente da língua especialmente ela está querendo ver essas tentativas aí de de se obrigar as pessoas a usarem um suposto morfema neutro e até que ponto tentativas desse tipo já aconteceram em outras línguas ou não tá então rapidamente aqui para falar sobre a pesquisa da Juliana a gente tem três possibilidades no português para a realização de um objeto direto pronominal tá então a gente tem aquela que é prescrita pela norma eu comprei uma esfirra e a comi eu comprei uma esfirra e comi ela e eu comprei uma esfirra e comi tá então o que que a gente percebeu aqui analisando na língua informal com o corpus do Iboruna também zero ocorrências de pronome oblíquo zero ocorrências desse tipo de eu comprei uma esfirra e a comi tá você tem ali alguma frequência de pronome reto que seria eu comprei uma esfirra e comi ela e uma altíssima frequência de zero tá então você vê o que que governa aí essa escolha entre o zero e o reto já que no fim das contas na informalidade são esses dois que ocorrem praticamente só esses o principal fator aí é a animacidade você vê que referentes com o traço semântico mais animado tendem a ser retomados com o pronome reto enquanto que referentes inanimados tendem a ser retomados por zero ok agora pra falar um pouquinho sobre o trabalho da Luciana Dias a gente fez uma pesquisa comparativa também na variedade formal e informal pra ver a síncope da preposição para quer dizer do para virando pra e a férese no verbo estar quer dizer do verbo estar e suas formas tá estou virando tá estar vira tá estou vira tô a gente viu a frequência com que isso acontece então você vê que no informal é super frequente você ter a síncope da preposição e mesmo no formal você tem uma frequência relativamente alta de síncope dessa preposição do para vira pra a gente analisou ali reuniões do Supremo Tribunal tá agora no caso do verbo estar você vê de fato no informal a férese é super frequente né do estar vira tá agora quando você passa pro formal você vê que essa a férese já já não é tão tão frequente os falantes usam eu estou ele está isso no formal então você vê isso pra mim é um achado super valioso porque dentro agora já até começar aqui a resposta pra aquela última pergunta como você avalia esse trajeto de pesquisa eu entendo que eu estou comendo pelas beiradas porque é claro né é um é um objetivo muito amplo você tentar descrever o funcionamento da língua informal dizer tudo que vai é distinguir ali o funcionamento da formalidade da informalidade é mas um achado como esse pra mim tem um valor muito alto porque o que que isso já me indica é que aqui ó quando a gente tem uma distinção fundamental entre o verbo estar e a preposição par né que é que a gente está lidando de um lado com uma palavra gramatical e do outro lado uma palavra lexical então quer dizer o que que a gente viu que a palavra lexical o verbo estar é muito mais sensível aos efeitos do monitoramento do que a preposição então quer dizer quando os falantes passam do informal para o formal eles continuam com a síncope da preposição para né que vira pra normalmente mas eles não continuam com a férese do verbo estar para tá tá então isso já serve como uma resposta para aquela pergunta mais ampla de como funciona o monitoramento então pra mim esse é um achado que me deixou muito satisfeito é claro só que aí eu ainda continuo aquele aquela grande né aquele grande objetivo né de conseguir explicar né oferecer generalizações sobre o que difere a língua informal da formal em todos os domínios da linguagem em termos fonológicos morfológicos até os interacionais e textuais tá e isso ainda está em andamento né e essa tentativa também da gente conseguir quantificar a informalidade porque se a gente for ver a maioria eu já estou encerrando se a gente for ver a maioria das explicações e definições que a gente tem sobre o que é informalidade são explicações e definições que não dizem nada sobre a variedade informal em si são definições que só só nos dizem em que situações essa variedade é usada né porque a explicação que você tem geralmente o que é a língua informal ah é aquela língua que a gente usa quando fala com os amigos quando está numa situação relaxada ok então eu sei em que situações essa variedade é usada mas eu não sei nada sobre a variedade em si certo então é diferente você dizer em que situações ela é usada de você apontar os traços dela propriamente dito e fazer e conseguir chegar a generalizações tá então é isso que eu espero conseguir chegar e esse é um achado como esse aí que eu tive da pesquisa com a Luciana já me deixa bastante contente tá bom eu acho que eu estou já estourando aqui o meu tempo então muito obrigado pela atenção de vocês para quem quiser entrar em contato eu estou à disposição muito obrigado pelo convite e até a próxima vou encerrar aqui obrigado Felipe a pesquisa do Felipe do doutorado era tão engraçado que a gente assistia vídeos do João Kleber e do casos de família na sala dos professores do Mackenzie ninguém acreditava que a gente estava trabalhando era isso que eu gostaria que ele tivesse contado viu ficávamos horas lá com os vídeos do Laços de Família né teste e fidelidade teste e fidelidade do João Kleber todo mundo passava lá os outros professores que baixaria é essa que vocês estão vendo e falaram não estamos trabalhando aqui eu juro orientador e orientando assistindo cada coisa lá horas verdade verdade muito obrigado professora por toda a sua orientação em todo este trajeto viu não tem nem como mensurar o valor obrigada querida bom agora a gente chega no momento que todos estavam esperando ao ouvirmos a professora Maria Helena de Moura Neves professora a fala é sua bom eu como a proposta foi a pessoa falar sobre trajetória de pesquisa eu vou fazer uma apresentação que eu nunca faria em nenhum evento que é simplesmente fazer uma trajetória um relatório mesmo tanto que eu vou praticamente ler o que está aí para cumprir esse percurso não vou indo ao meu percurso lá longe da minha formação aqui não tem formação eu não vou a minha o meu doutorado que mestrado eu não fiz ver lá para trás eu vou pegar mesmo como já como professor como orientador de vocês dos que estavam aqui então eu estou fazendo essa revisão qual foi a trajetória por onde eu passei proposições de pesquisa já não formação minha eu vou falar de eu escolhi falar só dos livros não vou falar de artigo de livros organizados não livros mesmo e projetos que são ligados em geral os meus livros saem dos projetos os projetos que eu tenho do CNPq em geral por exemplo eu estou terminando este ano aliás no começo do ano que vem o meu projeto atual de pesquisa que é sobre polarização quer dizer negação e eu já estou com um livro pronto para publicar vou terminá-lo mesmo rever no segundo semestre porque geralmente os meus projetos depois então são correlacionados com as publicações que eu faço mas eu vou começar a falar de livros e projetos então eu escolhi falar só de livros isso que eu disse eu não faria isso num evento comum chegar e começar a dizer quais foram os livros que eu escrevi mas foi é a maneira que eu tenho de fazer a minha trajetória aqui com vocês eu posso fazer isso tá bom então proposições de pesquisa livros e projetos e vou começar com uma instigação citando o Halliday que é o fundo de tudo não pode fazer nada de exame se você não tiver uma teoria por trás então eu cito o Halliday a gramática ele pergunta a gramática não poderia ser escrita livre de uma teoria deixando os fatos falarem por si mesmos não o que está em verde são as lições viu os fatos são construídos pelas teorias certo não pode haver algo como uma descrição da gramática livre de teoria quanto mais dados existirem é o seguinte a tarefa de nós analistas é pegar dados e transformá-los em fatos gramaticais já o fato gramatical que a gente tira dos dados já é a operação mental gramaticalizante nossa transformar dados em fatos quanto mais dados existem a partir dos quais se construam os fatos melhor com certeza agora vamos então vou passar a falar de perguntas minhas e proposições de pesquisa em livros quando eu passar o primeiro eu vou dizer como eu vou fazer a partir do primeiro vocês vão saber então lá longe eu vou historiar primeiro de um livro meu que se chama curso de grego propedeutica nunca falei desse livro acho que é a primeira vez que eu falo dele porque eu na verdade eu escrevi isso enquanto eu era aluna ainda da graduação de grego então nesse livro eu e desde Malhadas minha professora de grego eu fiz graduação em grego doutorado em grego como sabem retomamos o livro existia um livro propedeutica ao grego que é a introdução de Hilda Penteado de Barros que era da USP editado pela Herder estava esgotado e ele trazia 40 capítulos com 40 frases gregas cada um para as pessoas os alunos fazerem tradução era usado nas aulas de grego não é? existia esse livro 40 capítulos com 40 frases em grego não havia tradução e depois dessas 40 frases de cada capítulo vinham curtos trechos em grego trechos provérbios e mais no final 14 frases em português para a versão então isso era dado para os alunos já lia o professor trabalhava as traduções trabalhava as versões e tinha de ir construindo a gramática por quê? porque esse livro era todinho dosado segundo o progresso que deveria ter o aprendizado da gramática grega muito criteriosamente feitas as frases pela professora Hilda por exemplo no primeiro capítulo eram só frases com palavras da primeira declinação e com verbos regulares em ômega só então ela conseguia dosar desse jeito ora nós pegamos esse livro e fizemos o livro curso de grego propedeutica que então usava essas frases e esses textos só que eu construí a gramática de tudo texto por texto frase por frase eu sou autora das lições de gramática correspondentes a cada capítulo seriadamente começo na primeira declinação nos verbos tais fiz uma gramática com aqueles textos e a professora Deise é a responsável pelo glossário nós somos coautoras está lá olha não vai estar agora na citação não pus ainda referência bibliográfica disso aí então o que que eu estou fazendo eu faço uma exposição do que está nesse livro aí eu mostro a capa do livro e tiro um pedacinho desse livro olha propedeutica grega era o dela olha que cor que está para fazer essa foto aí e esse outro também é porque não tinha luz a minha foto está feia feia então Hilda Penteado de Barros propedeutica o grego Maria Helena de Moura Neves Deise Malhadas curso de grego propedeutica e agora eu vou pegar um trechinho depois que eu ponho a capa eu pego um trechinho de cada livro tá para dar uma amostra então nós dizíamos olha lá embaixo agora a referência Neves e Malhadas curso de grego propedeutica 1985 porque o que aconteceu primeiro eu fiz apostilas sobe lá no começo que eu não li o final antes aí atrás mais um para trás a última a última frase eu não li não só faltou dizer que a gente teve autorização oficial escrita da professora Hilda para refazer o livro dela com essa parte gramatical toda mas o que não está dito aí é que eu fiz esse livro enquanto eu fui fazendo enquanto eu era aluna eu era monitora então eu ajudava nas aulas e fiz primeiro apostilas as apostilas foram eram feitas na gráfica então a gente trabalhava nas aulas com as apostilas e então alguns anos depois as apostilas eu fui fazendo no começo aí um tempo depois foi entregue a editora e saiu um livro pode descer lá vou pegar a citação nos outros eu não vou parar para explicar não esse é porque é um livro do qual eu nunca falei então eu digo isso no livro não sobe você desceu após alguns anos nos sentimos falta o S com a possibilidade de preparar um trabalho gramatical com lições tiradas da experiência de ensino nós fazemos apostila primeiro partir da análise dos textos da propedeutica e sistematizar a gramática grega especificamente a morfologia e a sintaxe foi assim que em 1973 tivemos preparado em forma de apostila um manual Neves e gramática de autoria minha porque depois ela fez o glossário Neves gramática grega propedeutica faculdade de filosofia sem as leis e a laraquara ele era feito na gráfica da faculdade era uma apostila e eu dizia então que tem servido desde então como material para as aulas de grego das primeiras séries desce um outro livro então aquele 85 mas de uma apostila feita em 73 bom o livro a vertente grega da gramática tradicional uma visão do pensamento grego sobre a linguagem que é de 2005 eu estou indo por ordem de data olha aqui 1987 é uma edição revista de a vertente grega da gramática tradicional aquele a que o André se referiu da editora Ocitec com a editora Universidade Brasília de 87 nesse livro em muitos artigos em que continuei examinando agora vou dizer o que eu fiz nas pesquisas eu sempre dou um resumo em muitos artigos em que continuei examinando as obras filosóficas de preparação da gramática e as obras de codificação gramatical dos gregos e dos alexandrinos construo uma linha de reflexão sobre as condições de nascimento da gramática ocidental evidenciando a natureza intrínseca da obra produzida bem como a natureza política e o valor desse tipo de obra em um contexto sociopolítico é inegável o peso desse contexto no exame da noção da história da disciplina gramatical desce aí está a vertente grega não, sobe de novo as capas a edição de 1987 é essa amarela da Ucitec e editora da Universidade de Brasília eu refiz o livro em 2005 saiu pela editora da Unesp e é a vertente grega da gramática tradicional com o subtítulo uma visão do pensamento grego sobre a linguagem então muitos anos depois é esse livro refeito mas é um livro refeito não é um novo livro só tem coisas de revisão e de refacção e esse é um trechinho do livro eu sempre pego um trechinho que está lá que eu achei representativo dele lá eu digo a gramática é uma disciplina que pelas próprias condições em que surgiu aparece com finalidades práticas o que está em verde são as lições que eu quero acentuar mas que representa um edifício somente possível sobre a base de uma disciplinação teórica do pensamento sobre a linguagem que foi a filosofia clássica e a filosofia estoica então aí está a vertente grega da gramática tradicional de 2005 entre colchetes 1987 278 páginas no livro 2019 gramática na escola 2019 é a oitava edição 1990 então 85 87 90 trato com aparato teórico funcionalista primeiro eu falo do livro depois eu dou uma citaçãozinha de dentro do livro agora acho que deu para eu estou querendo falar depressa e estou remontando trato com aparato teórico funcionalista atividade escolar desenvolvida na disciplina gramática que eu pesquisei junto a professores de ensino fundamental e médio que eu coordenava para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sete anos eu fiz isso cursos de férias de qualificação para professores do ensino fundamental e médio com a equipe toda aqui os colegas nós dávamos aula íamos para Jabuticabal para São Carlos em janeiro fazíamos naquele tempo havia qualificação de professores de ensino fundamental e médio então com essa disciplina com esses professores eu fiz uma pesquisa e nesse livro é o resultado da pesquisa então nesse livro eu opero um diagnóstico sobre o ensino gramatical da língua portuguesa que eu verifiquei em entrevistas e em questionários com as 170 professoras não tinha nenhum homem eram só mulheres mesmo sobre o ensino gramatical da língua portuguesa nos diversos níveis buscando apontar a necessidade de apoio em princípios teóricos consistentes é o que eu faço no livro para tratamento da gramática na escola que é o nome do livro no sentido de não desprezar as contínuas manifestações da natureza sempre emergente da gramática quer dizer não achar que a gente está ensinando só para ensinar uma coisa congelada na língua então a natureza sempre emergente da gramática observada nos usos efetivos essa é a capa do livro é uma coleção da contexto e lá dentro eu tirei esse texto está isso lá dentro ensinar gramática eu começo assim é possível e é exatamente o que o melhor modo de tentar responder essas perguntas parece ser olha a lição verificar o que vem sendo feito nas escolas nas chamadas aulas de gramática e foi o que se fez pesquisando-se seis grupos de professores de língua portuguesa de primeiro e segundo grau será esse o nome da rede oficial de quatro cidades do estado de São Paulo num total de 170 indivíduos então 2019 mas é a edição uma edição nova mas o livro é de 1990 essa edição é recente agora no livro a gramática funcional Martins Fontes 1997 mas a última edição foi 2001 porque depois ele descontinuou não é a editora faliu era Martins Fontes não sei o que aconteceu com ela nem me emprestou contas nem nada no livro a gramática funcional apresento as bases da teoria funcionalista da linguagem que considero poder orientar o exame da língua em uso explicito os principais temas envolvidos no exame do uso linguístico competição de motivações sistematicidade e funcionalidade percurso metafórico força metonímica gramaticalização e conicidade são os temas principais aí passamos para a capa do livro dessa versão e essa é uma frase que está lá a principal tarefa de uma na página 13 a principal tarefa de uma gramática funcional entre aspas quer dizer aquela que se chame gramática funcional como acentua Bugande é que eu tive o prazer de conhecer fiz um curso com ele é fazer correlações ricas entre no México eu fiz um curso com ele fazer correlações ricas entre forma e significado dentro do contexto global do discurso correlações entre forma e significado dentro do contexto global do discurso essa é uma frase que está lá passamos para o livro gramática de usos do português então é a minha primeira gramática construída como gramática nesse livro de 2000 só que ele foi revisado todo refeito em 2011 a editora trocou até a capa porque a editora da Unesp não conta edições ela pode tirar 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 ela só conta a segunda edição quando é totalmente refeito e com outra capa descrevo na gramática que a maior parte conhece o funcionamento dos itens da língua portuguesa segundo seu uso efetivo em um corpus escrito de diferentes registros a diretriz central é falar da língua portuguesa falando da linguagem em uso e dos procedimentos de constituição dos enunciados é um dos sintagmas que eu mais uso nas minhas exposições porque eu gosto de trabalhar por procedimentos e não por categorias as categorias são importantíssimas mas elas são corolário vamos dizer a noção de base é a de que a gramática constitui a organização de princípios que leva a produção textual discursiva e que portanto leva a produção de sentido na interação linguística é a gramática que faz isso então aqui está a capa da primeira versão e a capa da versão revisada 2000 e 2011 desce e um trecho que está lá dentro na página um pedacinho da página 14 e outro pedacinho da página 15 é um produto só que o sujeito era gramática de uso do português é um produto prático mas de orientação isso sou eu que declaro quero dizer que eu declaro isso no livro mas de orientação teórica definida que visa a permitir a recuperação da investigação não apenas como um conjunto de análises mas também como um conjunto de proposições dois são os pontos que a orientação teórica adotada tem como básicos para que se contemple a língua em uso primeiro a unidade maior de funcionamento é o texto segundo os itens são multifuncionais aí passamos para o próximo no livro a gramática história teoria análise ensino ele tem três partes porque ele tem lá dentro quatro partes história teoria análise não a gramática história teoria análise ensino nesse livro busco conciliar reflexões voltadas ao tema gramática em algumas direções consideradas básicas desde a história que está lá da disciplina gramatical no ocidente até o ensino da gramática passando pela análise de fatos gramaticais e pela explicitação de bases teóricas que sustentam as reflexões empreendidas o tratamento das quatro fases selecionadas para o tratamento da gramática essas registradas no título do livro constituem uma espécie de ensaio para direcionamento alargado previsto para a sequenciação da pesquisa foi o que eu fiz em geral são resultados de projetos meus essa é a capa editora da Unesp e um trechinho lá de dentro o que é gramática arte técnica ciência funcionamento ou descrição conhecimento ou explicitação todos os que falam do uso linguístico hão de se surpreender fazendo esse questionamento então é um trechinho de lá o próximo o livro guia de uso do português guia de uso a gramática é de usos analisa os usos esse guia o uso confrontando regras e usos busca atingir o estudante eu vou só dizer que esse livro nasceu porque depois que eu terminei a gramática de usos e que eu fiz umas partes lá em que eu falo de prescrição de norma etc eu quis fazer um uso mostrando o que é olhar as normas as prescrições e o que é de fato olhar a língua então o guia de uso busca atingir o estudante o profissional ou o simples falante da língua portuguesa que em algum momento sinta algum tipo de dificuldade na formulação de seu enunciado o livro informa de um lado o modo como os manuais normativos dizem que deve ser ou não deve ser e de outro lado o modo como com base em um extenso corpus verifica-se que estão sendo usadas pelos falantes as formas da língua portuguesa o ponto chave é que o uso pode contrariar as prescrições que a tradição vem repetindo e o falante terá de conhecer os dois lados da questão então ele é um guia de uso mas ele não diz faça isso ou faça aquilo ele diz é como um dicionário tem as entradas para quem não conhece e em cada um ele diz a prescrição diz tal tal coisa mas eu fui ver no uso eu encontrei isso 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 e tem esses comentários então o livro também teve uma edição 2002 ou 2003 foi dois anos depois da gramática e também teve dez anos depois foi refeito com outra capa outra edição a mesma coisa que a gramática duas vezes e esse é um trechinho de lá não se nega absolutamente o valor da norma padrão e a necessidade de sua divulgação o que ocorre é que uma proposição de certo e de errado decidida por palavra de autoridade e perpetuada por inércia alijada de uma reflexão que tem a base na própria linguagem não pode ser aceita como determinadora das decisões de uso então está na página 14 e 15 foi 2003 e depois 2012 a nova edição no livro que gramática estudar na escola norma e uso na língua portuguesa acho que foi a Thaisa que falou que estava aqui quando eu estava fazendo um projeto a face escolar da gramática os meus livros tem relação com os meus projetos em geral cada projeto tem dá um ou dois livros no livro que gramática estudar na escola projeto CNPQ eu digo nesse livro apresento um conjunto de pesquisa ligado ao tratamento escolar da língua materna assento a necessidade de se levar à escola uma gramática que legitimada pela sua relação com a linguagem efetiva de conta dos usos correntes não perdendo de vista o natural e eficiente convívio de variantes incluída aí a norma tradicionalmente considerada padrão que tem de ser oferecida ao estudante sim não prescrita esse é o livro editora com texto e um trechinho um trechinho dele a gramática na escola que aí é aí é na escola não é uma disciplina que se deva colocar externamente a língua em funcionamento que se resolva na proposta de uma simples taxonomia esse é o problema não é classe subclasse simplesmente instituída no plano lógico ou no plano estrutural independentemente do uso ela não é um esquema que já vem organizado independentemente dos atos de interação linguística das funções que se cumprem no uso da linguagem dos significados que se obtém essa edição é de 2019 mas ele é de 2003 no livro texto e gramática de 2006 eu não tenho posto referência na hora em que eu resumo esse aí eu tirei todas esse aí ficou reúno reflexões sobre os processos de constituição denunciado volto a usar essa expressão dirigindo a atenção para a gramática que gramática é isso organiza as relações constrói as significações e define os efeitos sintaxe semântica e pragmática define os efeitos pragmáticos que afinal fazem do texto uma peça em função no entendimento de que a gramática organiza em textos a interação discursiva fica assentado um direcionamento votado a busca da relativização de fronteiras no exame da categorização gramatical você vai olhar a língua em uso já fique sabendo que com o tempo as categorizações vão se diluindo se permeando etc agora a capa editora com texto e um trechinho da página 13 essa edição de 2018 mas o livro é de 2006 e parece importante que se o que se pretende é dar conta da língua em função penetre-se na organização real dos enunciados para avaliá-los não apenas sobre os diversos níveis predicacional proposicional e locucionário construir predicados fazer proposições e interagir com isso mas também sobre os diversos ângulos que envolvem atividade linguística textual informacional interacional e com incorporação dos diversos componentes sintático semântico e pragmático assim se relacionam texto e gramática agora de 2010 ensino de língua e vivência de linguagem apresenta uma proposta de tratamento da gramática que não se isole da vivência da linguagem essa visão representa olhar reflexivamente a língua que se manifesta pela ativação da linguagem essa língua a que se manifesta pela ativação da linguagem em contexto de situação em contexto de cultura em inter-relações e em interfaceamentos não engessada a proposta é fazer ver a gramática da língua como a responsável pelo entrelaçamento discursivo textual das relações que se estabelecem na sociocomunicação sustentadas pela cognição a capa não é? ensino de língua e vivência da linguagem em temas em confronto ela é dividida por temas e um trechinho de lá na página 9 este livro se destina a todos os que se interessam por uma proposta escolar de tratamento da gramática que não se isole da vivência da linguagem ele também fala de ensino não é? ou seja que ponha em estudo realmente a gramática da língua em função que é ensino de língua e vivência da linguagem entendo que se na sala de aula se coloca institucionalmente o aluno em situação de estudar a gramática de sua língua há de ser necessário que sejam dadas a ele condições de reconhecer nessa tarefa de fato aquela língua que ele fala que ele lê que ele escreve o próximo em a gramática passada a limpo conceitos análise e parâmetros são discutidas e ilustradas conceitualizações da gramática passando pela história pela visão teórica da gramática pela necessidade de atenção à língua em função pelas motivações e pressões discursivas além de conceitualizações análises gramaticais passando pela atenção aos princípios de categorização das entidades há novamente relativização das fronteiras categoriais há funcionalidade dos usos e há sistematização gramatical e três parametrizações de análise ele é dividido em três partes do livro passando pela elaboração de manuais gramaticais por propostas de sistematização pelas marcas da história na sistematização e pelas marcas de regulamentação capa da editora contexto gramática passada limpo por isso que ela passa por tudo por isso que ela é passada limpo tem três categorias então um trechinho da página 17 em 2012 defende-se que uma ação organizatória da gramática que ofereça uma sistematização das entidades linguísticas sem zonas difusas na significação sem superposições funcionais e sem imprecisão de fronteiras categoriais procede a uma simplificação que ingesta a língua descaracterizando-a e falseando-a esse livro é resultado de um projeto meu do CNPq que foi sobre deslizamentos categoriais mesmo desce depois eu vou falar dos projetos pode passar André essa é a minha última gramática agora são os dois livros de 2018 a gramática do português revelada em textos é organizada em lições até ia chamar ia ter o título lições mas depois mudou dirigidas a uma aplicação escolar e baseada dentro do possível em textos completos ou grandes excertos mas também com recurso ao corpus disponível e com recurso a bancos de língua falada eu precisei cortar muito do que eu pretendia pôr porque não era possível pagar tantos direitos autorais de textos completos não é dava mais de um milhão de reais o custo quando foi feita a primeira análise busca se ligar estudo de língua e vivência da linguagem novamente tratando as classes e funções a partir de seu envolvimento novamente nos processos de constituição denunciado essa é uma síntese mesmo das minhas propostas e a capa e uma frase um trecho de lá da página 18 este livro apresenta-se declaradamente como portador de lições é pra como se tivesse alguém que queira aprender sozinho ou alguém levando isso a um digamos uma graduação pra trabalhar devendo-se entender por aí que o que ele pretende o livro é orientar a condução de uma reflexão sobre o uso linguístico que leve a então que pelo olhando o uso leve a apreensão por aí dos mecanismos gramaticais da língua construidores dos sentidos dos valores dos efeitos obtidos visa-se pois a apreensão da gramática que essa é uma frase que eu repeti várias vezes organiza a interação que organiza a informação e que organiza semanticamente os textos a obra prioriza uma condução das lições gramaticais feita a partir de textos reais daí o título 1394 páginas por quê e também de 2018 na gramática funcional interação interação discurso e texto de 2018 resgato a proposta de Neves não é o mesmo livro mas as lições que estavam lá eu trouxe para dentro desta não desprezei nenhuma mas é um livro novo novo que tem partes que são resgatadas de lá resgato a proposta de Neves 1997 que é aquele livrinho bordô da gramática funcional para que estava esgotado há muito tempo descontinuado para incorporá-la ao grande contingente de reflexões que desde então desde 1997 até 2018 se desenvolveram no plano teórico do funcionalismo e com significativa aposta cognitivista tem um capítulo novo compondo modelos teóricos relevantes voltados para a visão da interpessoalidade que conduz ao engajamento discursivo produzindo textos a interpessoalidade conduz ao discurso e o discurso conduz a textos e a gente pega os textos aí e essa é a capa e um trechinho que está lá funcionalismo ou gramática funcional uma teoria da organização gramatical das línguas naturais que procura integrar-se em uma teoria global da interação social propondo que as relações entre as unidades e as funções das unidades tem prioridade sobre seus limites e sua posição por exemplo categorias e por aí entendendo a gramática como suscetível às pressões do uso com a tarefa central de correlacionar forma e significado no plano discursivo textual então bom só que eu trabalhei em dicionários também trabalhos em lexicografia em coautoria dicionários do português coordenação de Francisco da Silva Borba estamos com o dicionário no prelo enorme é um tesauros que fizemos mas está muito difícil hoje publicar um dicionário porque o que fica mais caro não é vai dizer faz faz virtual mas o que o que fica caro é diagramar um dicionário com tantas mudanças de tipo que há principalmente esse que é super especificado e aí pela ordem decrescente de data dicionário nesp do português contemporâneo dicionário de usos do português que quando começamos a fazer eu e o professor Borba ele eu fazendo a gramática seria e ele faria o dicionário fazer como tem o Colin Scoobyuldo não é que tem uma gramática no dicionário de usos só que o os dicionários foram feitos não dava para ele fazer sozinho foram feitos em equipe e eu participei de todos eles enquanto isso eu fiz a gramática sozinha eu fazia eu fazia dicionário à noite e gramática à tarde porque gramática não dá para fazer à noite dicionário dá embora seja um dicionário de uso não é dicionário copiado dos outros não ele foi feito só a partir de rodar rodar as ocasiões concorrências na tela e a gente vendo o que aquilo estava fazendo lá e dicionário gramatical de verbos do português contemporâneo do Brasil então um aqui de baixo para cima de 90 de 2002 de 2004 e um no prelo então desce que estão as capas dicionário Unesp aí está a primeira página quatro pessoas não é o professor como organizador como organizador e quatro autores desse dicionário Unesp dicionário de usos do português aí são cinco pessoas estava também o professor Expedito que infelizmente grande amigo faleceu então no outro ele não está e o dicionário gramatical de verbos que foi o primeiro e houve alunos orientando os meus a Marise se referiu a ele porque ela no tempo que era minha orientanda ajudava a fazer ficha para esse dicionário as fichas eram a gente pegava livros e copiava frases não tinha não tinha corpos digitalizados era feito em fichário a gente copiava as frases para montar um corpos o nosso corpos era uma mesa que pegava toda a extensão da sala uns quatro metros uma caixinha cheia de fichas com cópia dos textos e por lá que a gente fez o dicionário gramatical de verbos essa é a segunda edição nesses dicionários todos de usos nenhum foi feito era feito texto para depois por exemplo não a gente a gente pelos exemplos é que a gente fazia o texto observou-se descreveu-se a lexicogramática dos itens em um corpos de língua escrita do português do Brasil e o que se propõe neles é que o dicionário é ao lado do manual de gramática um espaço essencial de revelação do assentamento potencial das categorizações tema central isso é tema central nesse projeto porque eu tirei isso aí de um projeto e esqueci de cortar então aí o que eu disse a vocês o dicionário de uso do português ele faz par com a gramática de uso do português eles foram pensados juntos e feitos mais ou menos eu terminei a gramática alguns anos antes e o dicionário levou mais tempo e foi uma equipe e o dicionário o Nesp do português contemporâneo se propôs como um dicionário escolar ele é bem mais resumido e é um dicionário escolar que fizemos mais simplificado e com duas colegas desde malhadas olha o nome dela lá foi a minha professora de grego e a Maria Celeste Consolinda Exote foi minha orientanda de grego e nós três na pós-graduação fizemos um dicionário grego português que saiu pela ateliê em cinco volumes primeiro volume 2006 2007 2008 2009 2010 estão esgotados descem aí são eles desce lançou um fascículo esse aqui é lançamento do segundo fascículo lançou um por mês um por ano como vocês viram eles foram sabendo a nada então agora eu falo dele o dicionário teve a sua elaboração inicial partilhada por uma equipe brasileira de docentes de língua grega foi ideia da professora Deise e mas íamos fazer só a tradução do baizinho é um dicionário resumido do baí grego português então cada professor fez um pedaço mas só a tradução daquele dicionário escolar resumido mas no fim quando fizemos o dicionário não usamos isso então ele teve sua elaboração inicial partilhada por uma equipe brasileira de docentes de língua grega mas a sua elaboração final teve sua final reduzida a equipe da coordenação nós três o que que ele faz ele busca constituir ferramenta de trabalho para o estudante o leitor de grego clássico como dicionário de língua que é visa fornecer o significado que as unidades lexicais da língua assumem nos diversos contextos sintáticos e como dicionário geral não especializado abriga as palavras de uso geral na língua registrando além de definições lexicográficas são as definições acepções de dicionário e tradução que fizemos dos exemplos as informações gramaticais consideradas necessárias à consulta agora desce são as capas dos cinco alfa delta épsilon iota desce capa ômicron pi rou e o último sigma ômega e ontem eu tive o grato prazer de receber um telefonema dizendo porque nós temos já contrato assinado com a editora atelier que é uma editora excelente não é pra esse dicionário ser reeditado em um volume só e ontem recebi a informação que vai sair este ano porque por alguma providência do destino o filho o filho do dono da editora atelier é doutorando de grego na USP e o dicionário vai ser ele ele porque precisaria de um custo agora para prover a edição do dicionário e ele conseguiu esse custo qualquer coisa diz que sai este ano a edição nova e um volume só do dicionário percebi ontem a notícia falei eu vou até falar porque foi ontem e eu estou mostrando isso pela primeira é a primeira vez que eu estou falando disso quando eu faço exposição desce e pesquisas em língua falada eu participei do projeto gramática do português culto falado no Brasil famosíssimo uma grande um grande empreendimento que existiu nesse Brasil que a gente deve ao professor Ataliba Teixeira de Castilho que foi quem abriu esse nosso evento não é? sediado na Unicamp começou no final da década de 80 e trabalhamos 15 anos eram 5 equipes e eu coordenei uma das 5 equipes que se chamava sintaxe funcional engraçado que na minha equipe estava o professor Ataliba fazia parte como pesquisador estava só estava o professor Hilário o professor Carlos Frank Ciro Pocente houve 3 séries de publicações desses livros de português falado uma série saiu em 2016 ordem decrescente ali gramática do português as orações complexas outra outra série em 2008 deu um total de uns 20 volumes e a outra série em 1999 em cada uma das séries eu coordenei um dos dos volumes e no todo tem uns 20 capítulos meus esse eu coordenei a construção das orações complexas aquele da data mais recente um de cada período um volume sétimo e um deles eu coordenei junto com o professor Hilário eu e ele coordenei não organizei coordenei e agora eu vou falar só dos projetos é rápido perguntas e proposições de pesquisa que eu fiz em projetos PQ projetos de produtividade em pesquisa do CNPQ eu peguei os três últimos aí só para vou ler só o que que os projetos o resumo do projeto olha aquele a qual ao qual houve referência a gramática de uso do português a Thaisa se referiu a ele a face escolar da investigação do uso linguístico é o resumo este projeto dirige as reflexões para a implementação de um trabalho com a língua portuguesa isso eu escrevi em 2003 especialmente com a gramática que vise diretamente aquele usuário submetido a uma relação particular com a sua própria língua a relação de aprendiz o que de certo modo o retira da situação de falante competente pelo menos do ponto de vista sociopolítico cultural então como é que tratar esse esse a pessoa que está lá querendo aprender não é o que é que a gente pode fazer a face escolar da investigação do uso linguístico sempre uso né então 2003 2006 naquele tempo eram de três anos agora os dois seguintes são de cinco anos porque os projetos da A do CNSPQ tem cinco anos então 2007 2012 gramática de usos do português sempre é gramática as interfaces no estudo gramatical da língua em uso olha como foi proposto tinha todo o começo depois dizia busca-se problematizar a complexa rede de interfaces que necessariamente se forma quando se empreende uma reflexão gramatical centrada no uso parte-se da interface entre gramática e política linguística que é a configuração de território e tem foco na identidade linguística para chegar a interface tem de começar lá pelo que é sociopolítica do lugar para chegar a interface entre gramática e ação escolar porque tem de responder aquilo a gramática para ação escolar tem de responder a sociopolítica contexto etc para chegar a interface entre gramática e ação escolar que é a configuração de decisões com foco no uso linguístico ficando envolvidas as interfaces da gramática que são a gramática tem interface eu desenvolvi com interface uma interface da gramática com a poética que eu considero a vivência privilegiada do texto aquele que a gente faz com a poética desenvolvi a interface da gramática com a descrição linguística que eu considero a reflexão privilegiada pegar aquilo lá em uso e fazer uma descrição e com a variabilidade linguística que é olhar a gramática no sentido de formação de padrões então esse foi e eu tenho publicação nesse sentido de 12 a 17 aí eu peguei 4 eu ia pegar só os 3 de 5 anos mas esse é o que deslizamentos categoriais e superposições funcionais no estudo gramatical da língua em uso busca-se tinha todo o começo depois a hora do que se busca problematizar a evidente constante diluição de fronteiras categoriais que caracteriza a linguagem toma-se como evidente que primeiro é necessária atenção para a gradualidade no estabelecimento de categorizações resultante do caráter difuso das zonas de significação na linguagem B é natural e forte a tendência de encaminhamento dos itens para funções mais esquemáticas mais gramaticais que é a gramaticalização desse livro esse livro tem relação com a gramática passada a limpo é assim e o que está atualmente vai até o fim do ano vai até março do ano que vem esse meu projeto que eu falei que é sobre a negativização processos por excelência ilustrativos da indeterminação da linguagem a polarização dos enunciados quer dizer o positivo e o negativo e a relativização do processo na zona intervalar entre o sim e o não e este é o resumo uma parte do meu resumo o processo de polarização sim não seria em princípio o mais definido entre todos por resolver sim uma oposição polar entretanto ele oferece múltiplas relativizações e permeações a ser consideradas continua não terminou esse é o atual está mais longo busca-se estabelecer um quadro de funcionamento em português que mapeie os usos de enunciados afirmativos e negativos sem ignorar os mecanismos que atuam no espaço entre o sim e o não por exemplo a modalização e a comparação e sem ignorar quando eu terminar de ler não tira não que eu quero dizer uma coisa viu André e sem ignorar o evidente entrecruzamento entre os extremos polares e esses processos que se manifestam no espaço intervalar engraçado que no último CIMELP a Marise se referiu a isso estávamos eu e a Marise viajamos juntas fomos lá e ela e eu apresentei lá esse projeto e para minha felicidade ela embarcou nessa porque ela pegou a modalização que ela com a qual ela trabalha há muito tempo mas olhou um pouco com esse foco não é de alistar nesse espaço e e eu agora vou propor agora o projeto novo que vai ser a partir do ano que vem em que eu vou trabalhar com a comparação mostrar como a comparação é aquilo que está entre o sim e o não e o livro que eu preparei agora sobre negação terminando esse projeto eu disse que eu estou com o livro praticamente pronto falta falta voltar a ele no segundo semestre e fazer as conclusões mas ele vai justamente nesse sentido talvez o nome dele seja o sim o não o talvez e o nem tanto porque entre o sim e o não tem a modalização que é o talvez e tem aquilo que a gente gradua mais menos então o sim o não o talvez e o nem tanto dão conta da linguagem inteirinha é aquilo que fica entre o sim e o não acho que terminou obrigada desculpe se foi muito longo procurei correr não foi longo não professora e a Beatriz fez um comentário aqui que eu acho que capta muito bem a sensação de todo mundo que está assistindo ela diz Maria Helena que lição de vida acadêmica e profissional você é nossa inspiração e a Sandra coloca aqui ela coloca André agradeça Maria Helena por finalmente ter me aceitado como amiga no Facebook depois 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 do meu pedido eu não tinha eu não tinha visto antes professora se a senhora se a senhora ainda aguentar tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no chat não por mim eu vou começar de baixo pra cima é nas perguntas aqui a primeira delas é da Clarice ela ela pergunta professora Maria Helena o que demanda mais tempo e trabalho escrever um livro teórico ou um dicionário é a Clarice com dois S isso a Clarice é minha orientanda de primeiro semestre né ah ela apresentou aqui teórico ela pergunta professora Maria Helena o que demanda mais tempo e trabalho escrever um livro teórico ou um dicionário olha não sei se porquê não sei porquê dicionário pra mim sempre foi muito fácil sempre foi muito fácil tanto que eu fazia à noite porque dicionário nós fizemos assim os dicionários de português nós temos aquele corpus dentro de um programa de busca põe lá pra correr 270 milhões de ocorrências então por exemplo eu estava fazendo a palavra vamos supor garrafa não garrafa vai ter pouco mas vamos supor liberdade o que que eu punha eu mandava buscar a palavra liberdade naquele corpus e corri às vezes ficava uma hora duas horas descendo frases em que tinha aí eu olhava e falava meu Deus esse liberdade aqui é outra coisa tá dizendo outra coisa que eu não o que aparecia que tinha uma faceta diferente de significação os dicionários foram feitos assim a definição lexicográfica que é acepção era feita então tinha de formular na hora não foi feito olhando um outro dicionário então é uma coisa assim você se descobre então acontece que você ali não tem de planejar você não tem um plano de trabalho você tem instigações de trabalho vem aquilo você vê aquilo nossa eu posso dizer que significa isso, isso, isso aí eu construo acepção então é muito mais gostoso fácil e agrada fazer o dicionário do que você ter de construir construir toda uma proposta então não tem comparação entende eu acho que se eu se eu fizesse só o dicionário eu cansaria muito menos tanto que eu fazia o dicionário à noite gramática de modo algum à noite gramática prioritariamente de madrugada professora e a senhora falou desse seu processo com o dicionário como que entra com a gramática com a gramática por exemplo quando eu fiz por exemplo um capítulo da gramática que eu vou fazer o do mas aquilo corre o mas eu fiquei uma semana correndo o mas na minha frente para poder para eu dizer depois o que o mas faz só que não é com tudo que eu vou fazer isso senão vou ficar várias vidas eu vou precisar ter não é até o fim da vida né várias vidas mas um livro você agora o dicionário eu acho que você precisa ter uma relação com o texto muito próxima talvez seja se você já escreveu muito leu muito para você é fácil você olhar um liberdade lá e dizer eu vou dizer que liberdade significa isso na verdade é mais difícil sabe mas eu acho gratificante porque você eu fazia as minhas acepções eu ia olhar o dicionário não tinha aquilo que eu tinha achado quer dizer que os dicionários em geral a maneira ortodoxa de fazer dicionário é copiar um do outro não é aí melhorar com a experiência da pessoa ela foi mais coisa mas assim feita direta com o uso foi só só o nosso né existe porque nós pretendíamos fazer como do do Colin Scofield que eu até fui visitar na Inglaterra certo que saiu junto a gramática eu tenho aqui a gramática e o dicionário de uso mas não chama de usos mas é e então eu achava mais fácil mas eu acho que é porque eu já tinha muita experiência aqui antes de passar para a próxima pergunta queria ler mais uns comentários a Marisa escreveu aqui minha companheira de viagem preferida a Thaisa escreveu a Thaisa a Thaisa de Oliveira escreveu aqui maravilhosa sempre muito coerente e inspiradora ouvi-la é um prazer fazer parte dessa história é um privilégio é orientando a Clarice Matos também escrevendo a orientadora mais querida da vida e a Sandra escrevendo aqui amor sem fim por essa orientadora tão generosa professora uma pergunta do Dalmo Busato ele escreve assim professora boa tarde você tem alguma dica ou sugestão para um aluno que está ingressando no curso de letras este ano e deseja realizar pesquisas na pesquisa pesquisa Oi vou repetir a pergunta porque acho que a conexão cortou é vou repetir ele coloca professora boa tarde você tem alguma dica ou sugestão para um aluno que está ingressando no curso de letras este ano e deseja realizar pesquisas na perspectiva funcional tenho mil tenho mil na verdade se você quiser compartilhar o meu meu e-mail depois pode pode compartilhar aí se alguém quiser conversar comigo tá aí o o Felipe estava falando de chegar com vocês viram uma salada mista de orientando dos meus cada um fez uma coisa né um quer fazer língua informal outra chega quer fazer agora eu tô com uma que quer fazer linguagem simplificada outra quer fazer tal coisa e já chego com o que gosta de fazer eu acho maravilhoso isso por isso que é dica por exemplo não é tem de conversar e ver o que a pessoa gostaria de fazer porque eu tenho uma salada mista de tipo de coisa que foi estudada né você pode ver cada um vem com uma coisa aí porque eu vou eu tento fazer adaptar por exemplo a Adriana ela era professora de curso para cursinho para concursos etc eu arrumei um jeito de ela estudar justamente isso para a pessoa ficar mais motivada né e de fato as orientações com a professora Maria Helena são sempre assim a gente leva a gente leva umas sessões de orientação conversando até definir aquilo que e é como o Felipe disse ela é sempre muito aberta aquilo que a gente quer trabalhar ela acolhe as nossas ideias é porque a pessoa fazer o que a pessoa não quer fazer ninguém merece né ninguém merece e aqui a gente tem a última pergunta professora da Sandra e ela escreve assim Maria Helena existe algum tema gramatical que você gostaria de ter abordado e ainda não abordou ou algum tema já estudado no passado que gostaria de rever não sei cada hora aparece um né por exemplo eu nunca achei que eu ia fazer um projeto sobre comparação e é uma coisa é um mundo é um mundo é um mundo porque você vai até essa principalmente você vendo também cognitivamente essa escalaridade que existe a língua é toda é toda desfiada é toda em fios então você pega um fio aqui outro fio ali quando você pensa que esses fios não se ligam eles se ligam ou você pensa que eles se ligam eles se desligam então nunca imaginei que eu fosse fazer um projeto de cinco anos para estudar comparação só que o que eu estou chamando de comparação é um mundo como foi eu estudar agora a negação né que é um projeto de cinco anos claro que eu não fico estudando só isso enquanto isso vai o resto né a Thaisa de Oliveira colocou aqui que a sugestão dela para para quem está começando o curso e quer fazer pesquisa é ler os livros de neves é essa sugestão mesmo professora muitos elogios aqui a Flávia também comenta não é sempre um desafio ouvir a professora Maria Helena falar professora é é a gente são essas as perguntas a senhora quer fazer o encerramento eu quero agradecer foi muito gratificante foi muito bom estar com esse grupo que está aí e os assistentes também muito 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 feliz com esse evento quero agradecer demais o André que sem ele eu não poderia ter feito isso o André me ajudou em tudo não só ajudou não é assim só fazer tarefa não ajudou mesmo a conceber a idealizar a tudo muito obrigado André muito obrigada vocês aí foram um presente na minha vida viu todos vocês de todos é alguma coisa que ficou ficou um lacinho de amarrar de presente na minha cabeça viu obrigada muito obrigada não deixem de falar comigo viu tem gente que fica aí não sei quanto tempo sem dar o ar da graça pode pedir para fazer parte escuta passa o meu e-mail se alguém quiser me passar e-mail aí já coloquei no chat ah tá tá bom já coloquei o e-mail no chat tá muito obrigada a todos pelo carinho muito obrigada é muito bom é muito bom vocês sabem e vocês sabem que é recíproco nossa eu me preocupo com orientando eu acordo no meio da noite às vezes nossa é capaz de não conseguir terminar é capaz de não sei o que vocês nem querem saber faz parte da vida da gente então eu fico muito feliz por vocês muito obrigada pelo carinho foi uma grande felicidade minha foi um grande evento na minha vida viu tá certo obrigado obrigado a todo mundo que acompanhou o evento hoje os três dias de evento obrigado pelas perguntas pelos comentários e agora a gente espera poder haver uma próxima oportunidade eu só quero desculpa eu preciso pedir a professora Regina coordenadora do programa pediu muito pra mim hoje que eu a justificasse por não ter vindo encerrar está vendo no Mackenzie uma reunião de coordenadores de pós por isso ela queria ter vindo encerrar porque é um evento do programa e ela pediu pra eu pedir escusas a vocês e agradecer tá e eu estava deixando de fazer isso desculpa André eu cortei você não era só pra fechar mesmo agradecer todo mundo agradecer todo mundo que participou e apresentou e esperar que logo a gente possa fazer isso presencialmente né de novo com abraços tirando fotos todo mundo junto sem essa foto virtual do Zoom nós estamos esperando aquele novo normal que tanto apregoavam quando começou a pandemia que ia ser o novo normal o novo normal o novo normal só que por enquanto nós estamos no novo anormal eu estou aguardando o novo normal tá um dia adivir um novo normal tomara que chegue logo né professora tomara que chegue bem logo porque olha tá difícil é esse é o novo anormal é de novo o normal é vai ser o novo normal como que a gente faz a foto aí do grupo certo gente obrigado Pedro pode encerrar obrigada obrigada a você aí sai da sala tchau tchau gente